O processo de lei nº 254, barra 2019, prorroga o prazo para regularização de imóveis e da outras providências. Autor, vereador Roberto Margari. O processo de lei nº 254, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa do voto, vereador Roberto Margari. Bom, gostaria aqui de agradecer os colegas vereadores dessa casa, um projeto de suma importância que trata de regularização dos imóveis dentro do nosso município de patrocínio. Aqueles que têm ali só contrato de compra e venda, que vai ter a oportunidade agora de estar procurando a própria prefeitura municipal para receber a sua escritura. E fazendo em um simples ato. Não precisa de ser de escritura após a escritura. E sim, simplesmente, uma escritura através do contrato de compra e venda. Aqueles imóveis que foram arrematados do município que até hoje não têm escritura. E foram passados de várias pessoas, de mão em mão, somente no contrato. Então, com a revogação e a aprovação dessa lei, todos os cidadãos patrocinenses terão a condição agora de estar regulamentando as suas situações perante ao setor de cadastro do município e tendo, em definitivo, a sua escritura também, tendo condições de registrar lá mesmo. Quero agradecer os colegas vereadores por terem nos acompanhado nesse projeto, que é de suma importância para o município. Muito obrigado. Mais algum vereador quer justificar o voto? O processo de lei nº 258, barra 2019, PL nº 5, barra 2019, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Minas Gerais, visando auxiliar na manutenção do Programa da Saúde R1 e contém outras providências. Autor Prefeito Municipal. O processo de lei nº 200... Com a palavra, o vereador José Gerim Matéia Neves. Boa noite a todos. Eu gostaria, assim, de propor aqui, a todos os colegas, a todos os pares aqui, uma pequena mudança de ordem redacional. Quando você lê o projeto, você concorda com tudo, mas ficou mal escrito, ficou quase ininteligível. Não dá, não explica exatamente o que vem a ser o negócio. Então, assim, convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, visando auxiliar na manutenção do Programa de Saúde R1. O que é isso? Ninguém sabe. Isso é um bicho, sei lá o que é. Então, eu queria que escrevesse aí, no lugar de colocar aí, assim, Programa de Saúde R1, nós vamos colocar para manutenção do Programa de Residência Médica em Clínica Médica da Santa Casa de Patrocínio. Aí, qualquer pessoa que estiver fora na internet vai entender. Entendeu? Porque, na verdade, é só a redação. Isso aí a gente não entende. A pessoa vai ter que ler o texto, tudo, mas não entender. Na verdade, a ajuda seria para os residentes do primeiro ano. Entendeu? Que são os três. Mas aí, eu acho que, se você fazer assim, fica mais claro, de ponto de vista redacional, fica mais objetivo e claro, sem deixar a dor. Processo de lei. Então, a manutenção do programa, em vez de falar de saúde R1, que não existe, a gente coloca a Santa Casa Médica, o programa, a manutenção do programa de residência médica em Clínica Médica da Santa Casa e contém outras providências. Entendeu? O programa de residência médica em Clínica Médica. Esse é o programa cadastrado e aprovado pelo MEC. Nós temos um programa aprovado pelo Conselho Nacional de Residência Médica. Se você for entrar lá, está isso. Está escrito lá. Está aprovado o programa de residência em Clínica Médica da Santa Casa de Patrocínio, o convênio, com um total de seis vagas, 3 R1 e 3 R2. Então, assim, se você colocar só é saúde R1, ninguém sabe que é isso, não. A solicitação do vereador José de Matéia encontra-se em discussão. A palavra é a vereadora doutora Neuza Mendes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanham, que estão presentes. Senhor presidente, o vereador doutor Ari tem toda razão. Ele que está dentro do meio dos médicos, ele sabe porque ele também está lá junto. Então, acho que deve ser esclarecido, embora eu saiba, ele saiba, outros sabem também, mas é uma colocação de extrema necessidade para melhor clareza do texto. Muito obrigada. A solicitação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O processo número 258, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A justificativa do voto, o vereador doutor José de Matéia Neves. Eu já o fiz aí nas redes sociais e quero deixar registrado nessa casa. O meu apreço aí, o prefeito que atendeu essa demanda. Fico feliz por isso, porque é um recurso bem aplicado, não é? Num programa exitoso. Nós já vamos para o quinto ano, entendeu? A nossa residência tem 100% de aprovação. Todos os nossos residentes conseguiu ir para a frente, fazer o R3. Todos conseguiu o concursado. Todos conseguiu. Tem uns que passou até em primeiro lugar. Esse ano, a Grace passou em primeiro lugar no hospital em Brasília. Uma residência de pneumologia. Então, a gente, eu acho que nós temos feito o nosso dever de casa. O nosso residente dá apoio ao pronto-socorro. Às vezes ele não fica lá no atendimento, ele fica lá dentro, olhando os pacientes da enfermaria. Fica lá dentro do pronto-socorro. E nós atendemos mais dois postos de saúde. E o R2 ainda acompanha o ambulatório de especialidade. Lá no... Na Policlinic. E também lá no Viva a Vida. Então, eu acho que é uma parceria, quando foi feito, quando foi celebrado esse convênio, o prefeito anterior aprovou, o secretário de saúde. E eu acho que o Derol está dando apoio na hora necessária. Precisa levar adiante essas boas ideias. Todo hospital, todo hospital relevante tem residência médica. A Santa Casa de Belo Horizonte tem 98 residentes. Então, nós temos seis. E eles têm 98. Então, quem toca aquelas enfermarias é os residentes. Nós precisamos deles. E nós precisamos complementar a especialidade, a experiência, a pós-graduação. Então, acho que a Santa Casa está fazendo o seu papel. E a Prefeitura também está contribuindo, fazendo o seu papel. E acho que todo mundo sai ganhando. A ciência sai ganhando, a medicina, a população, sobretudo a mais carente. E a gente tem feito um trabalho de experiência. Eu tenho passado para ele a experiência de um médico mais antigo, mais experiente. E tenho aprendido com ele, como todo professor aprende com os alunos. Fico feliz por isso, por dar essa modesta contribuição à medicina de patrocínio. Muito obrigado. Realmente é importante a discussão do vereador Dr. José de Arimaté, que vive o problema todos os dias na Santa Casa. E mais importante ainda, que todos os vereadores votaram, consciente do voto, que mais projetos dessa natureza que venha para a saúde. E quem vai ganhar é a população. Processo de decreto legislativo nº 136, barra 2019, concede título de cidadão honorário à senhora Ilda Elias Cardoso. Autor vereador Tiago Malagoli. O processo de decreto legislativo nº 136, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O requerimento de urgência do vereador Paulo Roberto dos Santos, do projeto de lei nº 257, barra 2019, encontra-se em discussão. Assinado por nove vereadores. Vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está ok. Está ok. Na minha pauta, na minha pauta, ele não veio não, vereador. Só nas vocês aí. Desculpa aí. O processo de decreto legislativo nº 137, barra 2019, concede título de cidadão benemérita à dupla patrocinense Tales Larissa, encontra-se... Do autor vereador Fábio de Paula, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Obrigado. O processo de lei nº 257-2019, PL nº 05-2019, que dispõe sobre a utilização do estádio municipal Júlio Guiar pela Sociedade Esportiva Patrocinense CEP e da Outras Providências, autor prefeito municipal. Existe uma emenda supressiva do vereador Paulo Roberto Santos, mas o parecer da Comissão de Legislação e Justiça da Ação é pela não tramitação. O vereador Paulo Roberto Santos não apresentou contra-razões, portanto, o referido parecer encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Parecer, vereador. Aprovado por unanimidade. O parecer foi rejeitado, né? Por unanimidade. Agora nós vamos votar o projeto, não é isso? O projeto com a emenda, ok? Processo de lei nº 257-2019, nº 05-2019, que dispõe sobre a utilização do estádio municipal Júlio Guiar pela Sociedade Esportiva Patrocinense CEP e da Outras Providências, autor prefeito municipal. O processo de lei nº 257-2019, nº 257-2019, nº 257-2019, encontra-se em discussão. Em discussão, com emendas. Encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa do voto, vereador, professor Alexandre. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores e vereadoras, a imprensa, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e também pela internet, aos servidores dessa casa. Primeiramente, parabenizar aqui o colega, o vereador Paulo Roberto Santos, o Panchita, né? Pela emenda de extrema importância, porque a destinação dos prédios públicos, né? No caso, nós estamos falando aí de um espaço público de fato e de direito, para que não haja nenhum tipo de cobrança. Sou favorável, sim, que todas as pessoas que utilizem do patrimônio público ajudem a conservar e ajudem a cuidar, né? Nós mesmos temos que dar exemplo disso, mas sem ser necessária essa cobrança de taxa, há uma entidade que está colaborando com a formação aí de crianças, jovens do nosso meio. Então, parabéns ao colega, o vereador Paulo Roberto Santos e todos os demais vereadores e vereadoras que colaboraram nesse momento de não deixar que houvesse essa cobrança. Acho que é nesse intuito, é nessa unidade que nós devemos também avaliar outras matérias. Eu acho que a população se orgulha quando nós conseguimos trabalhar na forma de coletividade e para o bem da sociedade na coletividade. Muito obrigado. O ativo do voto, o vereador Fábio de Paulo. Boa noite, senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadoras, público aqui presente, a imprensa. Obrigado, senhor presidente. Essa não cobrança, o meu voto, em relação ao respeito aos torcedores da sociedade esportiva patrocinense. A toda a torcida, porque a gente conhece praticamente quase todos, sabe que realmente é uma torcida que gosta muito, fanática, que tem as suas despesas, e a gente acompanha isso ao longo dos anos, esse movimento desses torcedores. São verdadeiros patrocinenses, trabalhadores, pessoas que contribuem para o desenvolvimento do patrocínio, deixam aqui suas contribuições em relações financeiras. Então, em respeito aos torcedores da sociedade esportiva patrocinense, eu fui favorável com o meu voto nessa emenda muito feliz do companheiro Paulo Roberto. Acredito eu, que todas as pessoas que estão envolvidas, que são aqui de patrocínio, esses torcedores, eles sempre buscaram fazer o melhor. Então, em respeito aos torcedores da sociedade esportiva patrocinense, que são as pessoas do bem, que são pessoas que sempre contribuíram para patrocínio, o meu voto favorável e com muita alegria estar podendo contribuir com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra é do Paulo Roberto Santos, justificativa do voto. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, público presente, imprensa, internautas. Realmente, presidente, queria agradecer a todos os vereadores pela compreensão. É isso que eu cobro aqui, quando vem aqueles projetos de última hora, que é um pequeno inciso, onde constava essa cobrança de energia, coisa que nunca foi cobrada para equipe nenhuma na cidade de patrocínio. Então, se a gente vota esse projeto do jeito que ele veio, a gente estaria cometendo uma injustiça contra a equipe da CEP, que seria cobrar dela, se ela utilizar o estádio durante os jogos à noite, que a gente nem sabe se vai utilizar ou não. Então, isso é que eu vivo cobrando aqui. A hora que vem esses projetos de última hora, faltando uma, duas horas para as reuniões, que a gente não tem tempo de ler e realmente achar um errozinho pequeno, insignificante, se a gente não sabe se foi feito de maldade ou sem maldade, de quem que fez esse projeto, em colocar essa cláusula, esse inciso, que cobraria da equipe da CEP essa taxa de iluminação da CEMIG. Então, agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado a vocês pela compreensão. Realmente fizemos aqui a coisa certa. Que nunca foi cobrado de equipe nenhuma, não seria justo a gente cobrar da CEP essa taxa de iluminação. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, realmente, para conferir os projetos e votar a favor daquilo realmente que é certo e quanto aquilo que é errado. Então, muito obrigado a todos vocês vereadores, a equipe da CEP desejo a vocês uma boa sorte, que esse ano realmente vocês possam fazer um trabalho melhor ainda do que fez no ano passado, para que cale a boca realmente de muita gente que falou mal de vocês. Vocês que ficaram aqui o ano passado inteiro, fizeram seus projetos, trouxeram seus atletas, não ficou devendo um centavo para ninguém dentro de patrocínio e dando exemplos bons, assim como nossa equipe do CAP também tem dado excelentes exemplos para a cidade de patrocínio. Até que hoje a gente até ouviu na rádio que arrisca até o CAP ficar fora da série D, que eu acho um absurdo. Eu acho que nós temos que trabalhar, sim, ajudar a equipe da CEP. Nós estamos vendo aí a prefeitura doando 500 mil reais para o sindicato da festa da cidade. Que o ano passado esse dinheiro não entrou nas contas da prefeitura, ninguém sabe onde foi parar os lucros da festa do ano passado. Então, por que não retira um pouco desses 500 mil reais e não doa para a equipe do CAP? Por que não divide esse pão? Por que esses 500 mil reais ou mais, é mais ou menos 500 mil reais, vai sair dos cofres públicos do povo e ser doado para o sindicato rural para que banque um rodeio, que não vai gastar mais do que 100 mil reais. Então, a gente tem que estar aqui realmente para fiscalizar, para ajudar a cidade de patrocínio, para ajudar o esporte, educação, saúde e, principalmente, segurança, que estamos em débito com o cidadão patrocinense. Então, peço encarecidamente a você, prefeito, que você olhe para trás, vê aí essa doação desses 500 mil reais, mais ou menos, que você colocou e que vai ser doado, que é o recebimento de boate, aluguel de barraquinhas, venda de bebidas alcoólicas e outras coisas, que vai dar mais ou menos uma renda de 500 mil reais para o sindicato. Eu sempre briguei aqui, não sou contra festa de graça, não, mas que doassem dinheiro para as entidades, que cobrassem uma taxa mínima de 10 reais, porque as entidades de patrocínio estão quebrando, estão falindo, que ajudem o nosso esporte, que ajudem o CAP a jogar e disputar a Série D. Isso aí tudo são coisas que nós aqui, vereadores, poderíamos cobrar, e cobrar mais sério, cobrar com dignidade, com humildade, que é isso que o povo de patrocínio quer. Que não faça graça só para uma entidade como o Sindicato Rural de Patrocínio. Porque eu acho que o sindicato é uma empresa rica, que só tem fazendeiros, que não precisam de doações. Tem que doar, sim, para as entidades carentes, que cuidam de nossas crianças, para o nosso futebol, que está aí fazendo um papel realmente maravilhoso no nosso CAP, e que incentiva também a nossa CEP, para quem sabe sobre a segunda divisão e na primeira divisão, que tenhamos aqui um clássico municipal entre CAP e CEP. Isso é que nós desejamos, que unimos as torcidas, que sejamos um só, para que a gente trabalhe em prol do cidadão patrocinense. Então está aí o meu pedido para você, Edero Amarra, que você realmente estude a possibilidade de ajudar a equipe do CAP. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Dr. José de Arinho Matéia Neves, Paulo Roberto, vereador Paulo Roberto, eu já falei nessa casa aqui, eu como desportista, nós temos alguns vereadores aqui também desportistas, o Fábio de Paulo, a Vossa Excelência, o Margare, todos os nossos vereadores, que estão prestigiando também o CAP, eu sou a favor, sim, do incentivo do esporte, eu até estou vendo um trabalho diferenciado na Secretaria de Esportes, quando vai mal a gente tem que falar mesmo, mas vai bem os programas, os campeonatos, e o Clube Atlético Patrocinense vai sim disputar a Série D do brasileiro, o vereador Paulo Roberto. Foi definido na tarde de hoje que o Clube Atlético Patrocinense vai sim disputar a Série D do brasileiro. E nós torcemos para que a CEP faça um bom trabalho também, quero te parabenizar aqui pela luta sua aqui, para as providências tomadas com relação à equipe do CEP. E merece o nosso apoio também, vereador, de todos os nossos vereadores. A gente sabe que fazer futebol não é fácil, nós vivenciamos futebol há muitos anos e sabemos a dificuldade que é. Então o apoio de todos os vereadores, da população, dos empresários, ao incentivo do esporte, não só ao futebol, em todas as modalidades esportivas, é muito importante. Com a palavra, vereador Dr. José de Arimatéia Neves. A minha fala vai ser curta, mas gostaria de deixar registrado por que eu votei com todos vocês. Que hoje até ouvi a fala do prefeito na Rádio Módulo, dizendo que ele é super fã do CAP, e que tem mais de mil maneiras de ajudar o CAP, que ele vai tentar ajudar, mas como ele não pode pegar dinheiro da prefeitura e ajudar uma entidade particular, não pode mesmo. Falou que ajudou muito, que já está ajudando, que reformou Pedro Alves, foi 2 milhões, só que ele não presta conta não, ele fala que gasta e gasta mesmo, mas não presta conta. Tem dificuldade para prestar conta, é da transparência. Mas isso aí, eu creio que o CEP não fez nenhum jogo noturno o ano inteiro, entendeu? Então talvez nem vai usar, mas a impressão que ficou, que está meio que punindo a CEP, se prestigiando demais. Então assim, eu sinceramente, já que vai ter que, tem que, o palco bate em Chico, bate em Francisco, vai ajudar o CAP, tem que ajudar a CEP. Na verdade, nós temos que ajudar o esporte amador, não é o profissional, não. Antes de ajudar o profissional, tem que ajudar as escolinhas aí. Cadê o raio do esporte ao alto? Passei lá esse dia, Panchi, tinha só dois alunos lá. Na época do seu irmão, o campo estava cheio. Tinha só dois alunos e um professor. Fizeram a bravata, tal. Marketing, todo alto, tal. Marketing ao alto, esporte ao alto. O marketing nas alturas. Mas na prática, você vai lá, tinha só dois meninos. Mas tem que prestigiar isso. O que está dando errado? A gente fala o esporte como uma coisa de inclusão social, para ajudar a criança. O esporte ajuda a desenvolvimento do cidadão, a formar o cidadão, tirar, afastar das drogas. Tem um monte de vantagem aí. Mas lá só tinha dois. Eu passei lá. Eu não sou de ficar filmando, fazendo graça, não. Mas eu olhei lá, tinha só dois. O negócio aí é alto, mas aqui já está embaixo. Já está descendo, morra abaixo aí, ó. Entendeu? E olha lá, se não tem falcatrua nesse trem. Então, sinceramente, eu acho que o que foi feito aqui, é simplesmente nós queremos prestigiar o capo. Tomara que ele ganhe. Estava torcendo para ele ganhar até do gralo, mas não ganhou. Podia ganhar. Mas eu quero que a CEP ganhe também. O grano está punindo ela, porque se por acaso, se for jogar, não tem que pagar. Não, isso aí não é vantagem. Sinceramente, sinceramente, então, sim. Acho que o prefeito nem sabia desse trem. Muito obrigado. Realmente, doutor, eu concordo com vossa excelência. O futebol precisa de apoio de todos. Eu tenho certeza que a secretaria também vai dar o apoio ao CEP. Como nós sabemos, todos os jogadores precisam fazer exame de coração, exame médico. Tenho certeza que vossa excelência vai ajudar também. Com a palavra, o vereador Joel de Carvalho. Boa noite, senhor presidente, meus colegas e as colegas vereadores. A todos faz presente. Uma boa noite a todos. A imprensa faz presente. A todos os internautas. Até iria usar o grande expediente para falar sobre esse assunto, que era o esporte, mas já que estamos falando sobre esporte, não vou esperar o grande expediente. Vou falar agora. Primeiro, cumprimentar meu companheiro Panchito pela iniciativa da emenda está de parabéns. Realmente tem que fazer justiça. Se um pode, o outro também pode. Que é o pau que bate Chico, tem que bater no Francisco. Parabéns aí pela iniciativa. Gostaria de dizer que no ano de 2018 tive a oportunidade de voltar à presidência do Sindicato dos Trabalhadores de Petrocínio. Um dos primeiros atos que nós tivemos a oportunidade, junto com a diretoria e o Conselho Fiscal, foi a valorização do esporte no município de Petrocínio, referente à nossa classe, à classe trabalhadora rural. Pedimos apoio aí à nossa diretoria, ao nosso Conselho Fiscal, e fizemos uma premiação inédita aí no ano de 2018, fazendo aí a premiação do primeiro ao quarto colocado, com valor de R$ 5 mil, em compras no mercado sindicato, para valorização do esporte da nossa área, que é a classe trabalhadora rural. Como foi feito o meio no afogadilho, o meio correndo, tivemos a oportunidade de ter apenas 12 times disputando o campeonato rural. Esse ano, de uma forma diferente, já com o tempo a nosso favor, buscamos em tempo oportuno, buscamos parceria, e estamos lançando aí, lançando no dia de ontem, uma grande novidade aí, em parceria com o nosso secretário de esporte, Carlão, nosso companheiro aqui também na Câmara Municipal, o vereador Carlão, que hoje está aí como secretário de esporte. Buscamos recursos aí junto ao deputado federal Vilso da FETAENG, que também é presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG. Vamos fazer um grande campeonato aí. Essa busca junto à federação, o apoio deles, então nos deu as condições de oferecer, no ano de 2019, que é o ano que nós estamos, um campeonato mais consistente. Um campeonato que nós estaremos levando aí, é o primeiro colocado, o valor, uma premiação de 4 mil reais, o segundo colocado, uma premiação de 3 mil reais, o terceiro colocado, uma premiação de 2 mil reais, e ao quarto colocado, uma premiação de mil reais. Então estaremos aí premiando a nossa classe trabalhadora rural com a premiação de 10 mil reais, fruto do nosso trabalho da diretoria, do Conselho Fiscal, e a busca, através do nosso deputado como presidente da FETAENG, pela pessoa do Odilei, que é o nosso secretário de Agricultura, que tem um acesso muito fácil aí ao nosso deputado. Então estamos, anunciamos aí, ontem, através da Rádio Rainha da Paz, na pessoa do nosso companheiro Edmar, esse grande evento aí para o ano de 2018, em valorização da nossa classe trabalhadora rural. E queremos, junto com as comunidades rurais, sair de 12 times e chegar aí à possibilidade de ultrapassar a casa de 20 times aí das comunidades rurais. Então nós temos que valorizar, queria aqui cumprimentar a toda a minha diretoria, meu Conselho Fiscal que me apoiaram, cumprimentar a direção da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que também está nos ajudando, através do nosso deputado federal, ao Vils da FETAENG, com a palavra, uma parte, para o nosso Fabinho. Não só, eu também ouvi hoje, no programa expositivo, o presidente, parabéns pela iniciativa, o ano passado já engrandeceu muito o Campeonato Rural, a gente sabe que o Campeonato Rural é feito pelo homem, o trabalhador da área rural, o homem do campo, e merece esse lazer realmente, no final de semana e esse ano, com uma premiação de 10 mil reais, através do sindicato. Então, parabéns a você, parabéns à diretoria, por esse trabalho. Eu acho muito valioso, realmente, ter essa atenção, essa valorização com o atleta que mora na área rural. E só para, voltando em relação ao futebol amador, quando o doutor Ari falou em relação ao apoio ao futebol amador, só para a questão de justiça, o município, hoje, custeia com toda a arbitragem do Campeonato Amador de Patrocínio. Então, os clubes não têm despesa com arbitragem, ela é custeada pelo município, então, só por questões de justiça, em relação a essa ajuda ao futebol amador. Companheiro Fabinho, obrigado pelas todas as palavras, que eu estou aqui manifestando publicamente, para deixar uma mensagem de gratidão aqui ao nosso secretário de esportes. Tem suas dificuldades? Tem. Muitos aí? Tem, sim. Mas, vai administrar o Campeonato Rural e vai bancar toda a estrutura aí, com o campo de futebol, com o juiz, com bandeirinha, assim por diante. Então, eu queria deixar essa mensagem de gratidão e dizer que, no ano de 2017, teve o primeiro Campeonato Rural do Estado de Minas Gerais. E nós tivemos a oportunidade de levar o time de Martins, que foi o campeão do Campeonato Rural no ano de 2017, como representante da classe trabalhadora rural do município de Patrocínio, ficando no Estado de Minas Gerais, com a terceira colocação, disputando, teve ao total de times de futebol rural do Estado de Minas Gerais, 253 times de futebol, professor Alexandre. E nós tivemos a oportunidade de levar o nome de Patrocínio a todos os rincões de Minas Gerais, levando a comunidade de Martins, com uma terceira colocação, com a parte do vereador Panchito. Bem, João, eu queria parabenizar você, realmente, por esse ato aí, que a gente... É uma briga que a gente tem a vida inteira, que é com o esporte amador da cidade de Patrocínio. E quando a gente vê uma pessoa como você dedicar ao futebol rural, como o ICI, que dá uma premiação de 10 mil reais, realmente é uma coisa inédita na cidade de Patrocínio. Eu, que batalhei por futebol amador e já há muitos anos, realmente corro aí atrás de patrocínios e todos os anos, não vou divulgar volume que a gente consegue, não, mas a gente consegue um volumezinho também, assim, razoável, né, que a gente divide para as equipes da primeira divisão. E mais uma coisa, Fabinho, que eu, se não me engano, a prefeitura não banca 100% da arbitragem, não. Eu acho que o ano passado foi doado 30 mil reais e acho que a arbitragem fica perto de 50 mil. Mas é uma ajuda muito boa que a prefeitura dá, que é isso que sempre deu, e eu acho que o futebol amador merece também esses 30 mil reais. Ainda não mandou aqui para essa casa esse ano quanto que vai ser doado para a arbitragem, mas não tem cobrido 100% das arbitragens. Mas é uma ajuda boa da prefeitura, onde o nosso futebol amador, Joel, é muito... É difícil de mexer. A gente vê hoje gente aí de 70, 80 anos, idosos, que anda com a sacolinha nas costas e carregando a bola em cima da bicicleta. Isso é uma tradição que o patrocínio tem e que nós temos que respeitar. Por isso, mais uma vez, meus parabéns a você e que você continue realmente valorizando o nosso futebol amador e o futebol rural. Muito obrigado, Joel. Companheiro Panchito, eu queria, para finalizar minhas palavras, sei que o tempo que já está no finalzinho aqui, deixar registrado que eu estarei enviando essa madrugada, vai sair às 3 horas da manhã, um diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que estará indo para Belo Horizonte participar dentro da FETAENG com a diretora da Juventude Trabalhadora Rural do Estado de Minas Gerais, que organiza o Campeonato Rural do Estado de Minas Gerais para já começar a levantar os primeiros passos para o Campeonato Rural do Estado em 2019. E hoje nós já tivemos a oportunidade de conversar com pessoas relacionadas ao meio rural e vamos fazer uma seleção aqui desses times que participaram do Campeonato Rural para estar representando não só o nosso sindicato, mas estar representando a cidade de Patrocínio a nível de Estado. E quem sabe nós vamos deixar o terceiro lugar aí para trás e vamos chegar ao pódio aí no ano 2019, elevando o nome da classe trabalhadora rural do município de Patrocínio. Obrigado, presidente. Só para complementar aí na fala dos nobres vereadores, os campeonatos amadores do nosso município aqui sempre foram bancados pela Prefeitura, desde outros prefeitos anteriormente, então nós não podemos esquecer a dificuldade que é o futebol amador e sempre foram bancados pelos prefeitos passados aqui no município de Patrocínio. Com relação ao Campeonato Municipal Rural, vereador, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por esse empenho de todos os anos, eu tenho acompanhado o seu trabalho como desportista também, com relação ao Campeonato Rural. A gente fica muito feliz de ver as mudanças que vêm acontecendo, principalmente quando se trata que o Campeonato Rural vai ser disputado com jogadores da zona rural. Às vezes misturam jogadores da cidade no Campeonato Rural e não fica aquela motivação. Fica uma sugestão aí para que a final desse Campeonato Rural seja feita na zona rural e não na cidade. Acho que seria muito charmoso se ele fosse disputado entre os finalistas na zona rural. Eles fazem o Campeonato Rural, depois a decisão vem para a cidade, mas acho que não justifica. Acho que se fosse disputado na zona rural, valorizaria mais o campeonato. Mais algum vereador quer usar a palavra para falar do projeto? Processo de Lei nº 259, barra 2019. Utiliza a liberação da ligação do hidrômetro em nome do contribuinte, mediante apresentação de documentos idôneos que comprove a posse do imóvel pelo requerente e contém outras providências. O autor é o vereador Roberto Margalho. O processo de lei comparecer das comissões pela tramitação encontra-se em discussão. Com emendas. Projeto com emendas. Encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pode ler a emenda, secretário, por favor. Leitura da emenda, parágrafo único. Entende-se como documento idôneo nos termos do capo, contrato de locação, compra e venda, a arrendamento, comodato, bem como todo e qualquer documento analógico a esse com reconhecimento de firma das assinaturas de seus emitentes. Serão reconhecidos os contratos somente com reconhecimento de firma no cartório dos emitentes do contrato. A palavra do vereador, Roberto Margari. Bom, internautas, colegas vereadores, é de suma importância também a emenda apresentada, visto que há uma autenticidade das assinaturas previstas nos contratos, nos comodatos. E há uma demanda enorme no nosso município de pessoas também que procuram a autarquia da EPA para que possa fazer a ligação da água pertinente ao comodato, sessão de uso, sessão de direito, contrato de compra e venda e arrendamento de terra. Uma vez que se faz necessário também para resguardar o título de propriedade também do proprietário desse imóvel, dando também a condição de residência daquele que lá está nos dias de hoje. Então a gente vê que é de suma importância e eu creio que a partir da aprovação desse projeto tem a grande gleba de pessoas que têm nos procurado e com certeza absoluta vai dar condição a todos. Hoje tem até um próprio comprovante de residência, qual se faz necessário em qualquer tipo de compra que a pessoa vai fazer. E nada mais justo do que aquele cidadão que está usufruindo daquele local onde está vivendo, colocar também as despesas oriundas daquele objeto imóvel em seu próprio nome. Eu agradeço aos colegas vereadores e também, só para esclarecer, que na próxima reunião nós queremos que esse projeto será aprovado e também será levado à sanção o mais rápido possível. Muito obrigado, colega. Processo de lei nº 260, barra 2019. Denomina de Neuza Maria Guimarães de Moura. Ah, foi votado por unanimidade. Desculpa, vereadora. Foi falha minha, vereadora. Foi eu que deixei de riscar aqui. Processo de lei nº 262, barra 2019. Institui no calendário municipal a semana da conscientização e combate ao feminicídio e violência contra a mulher no âmbito do município de patrocínio e da outras previdências. O vereador, o autor e o vereador Tiago Malagoli. O processo de lei comparecer das comissões pela tramitação encontra-se em discussão. Não tem não, né? Eu gostaria que fizesse a leitura da emenda. A emenda supressiva, o artigo 3º, renumerando-se os demais artigos posteriores, seu presidente. artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário. O processo de lei nº 262, barra 2019, com emenda, encontra-se em discussão. Em votação, o vereador... Um esclarecimento sobre a emenda, por que ela foi supressiva, no sentido de... Por que está sendo votada já junto? Não teria que votar a emenda separadamente? A emenda já está no parecer. O processo de lei nº 262, barra 2019, encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação única. Indicações. Solicitar a plenária que as indicações e as moções fossem votadas em blocos. A solicitação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicações. Indicações. Indicação 856, o vereador Tiago Oliveira Malagolo. Que sejam realizadas melhorias na rua Inhojopaiva, esquina com a rua Otávio de Brito, disponibilizando imediatamente para aquela localidade. Asfaltamento, iluminação pública e limpeza pública diária. Indicação de número 857. Indicação que seja viabilizado imediatamente terreno para implantação de programa habitacional conforme projeto de lei número 9 de 2019, que revoga a lei 4.894, de 27 de abril de 2017, da outra providência. Indicação do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 858. Indicação ao excelentismo, senhor prefeito municipal de Iró Moreira Marra, para que providencie, junto à Sestam, estudo para possível substituição dos semáforos utilizados atualmente por semáforos temporizadores. A indicação é do vereador Flores Val José de Souza, Valtinho. Indicação 859. A indicação ao excelentíssimo, senhor prefeito municipal de Iró Moreira Marra, para que providencie, junto ao excelentíssimo, senhor secretário municipal de Educação, Emerson Caixeta, e ao excelentíssimo, senhor secretário municipal de Obras Públicas e Serviços Urbano, Jorge Moreira Marra, a reforma da escola municipal Francisco Alves Pereira, da comunidade de Mata do Silvano. A indicação é do vereador Flores Val José de Souza, Valtinho do Jandaia. Indicação 860. A indicação solicita ao excelentíssimo, senhor prefeito municipal de Iró Moreira Marra, que solicite à secretaria competente a revitalização e paisagismo da praça da igreja de Chapadão de Ferro. A indicação é do vereador Fábio de Paula dos Reis. Indicação 861. Solicita ao excelentíssimo, senhor prefeito municipal de Iró Moreira Marra, que solicite à secretaria competente a reforma total do barracão do Conselho Comunitário de Boa Vista. A indicação é do vereador Fábio de Paula dos Reis. Indicação de número 862. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal de Iró Moreira Marra, que faça a limpeza, asfaltamento e arbonização do Cristo, localizado na Serra Cruzeiro, nesta cidade de patrocínio. A indicação é do doutor José de Arimateia Neves. Doutor Ari. Indicação 863. Ao excelentíssimo senhor prefeito de Iró Moreira Marra, que seja instalado às câmaras do projeto Olho Vivo, em todas as unidades básicas de saúde, UBS, da nossa cidade e distritos. A indicação é da vereadora doutora Neuza Mendes. Indicação de número 864. Que seja realizada imediata limpeza da via pública e melhoria da área onde está localizado o aeroporto municipal na cidade de patrocínio. A indicação do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 865. Que seja realizado imediato o recapiamento da rua Infante Vieira, próximo ao número residencial 2872, na cidade de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação... Bate o sino aí, presidente. Indicação 865. É ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja solicitado o déficit da iluminação pública na rua Inhoiopaiva, próximo ao número 1011 e 1033, na cidade de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 867. Que seja realizado imediato o recapiamento na rua Presidente Vargas, próximo ao tiro de guerra, na cidade de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Malagoli. A indicação 868, senhor presidente, ela foi prejudicada por causa da indicação do vereador, doutor José de Arimatéias Neves. 862 é do doutor... Pode ser? Ou quer que eu faça a leitura, vereador? Não, acho que pode relevar, porque passou da doutora Neuza do distrito, ninguém falou nada, então acho que pode... Beleza, é porque eu fui comunicar. Já tinha a do Rogério, a da Marcelena, a minha, a doutora Neuza Passu, acho que é importante deixar passar tudo aí. Então vamos lá. Indicação 868. Que seja realizada imediata a limpeza na via pública e melhoria da área onde está localizado Cristo Redentor na cidade de patrocínio. Indicação do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 869. Que seja analisado a possibilidade de enviar a esta Casa de Lei projeto de lei anexo criado para o programa municipal para captação e aproveitamento de água da chuva para fins não potáveis no município de patrocínio. A indicação é do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação de número 870. Ao prefeito municipal que seja viabilizado imediatamente melhorias de infraestrutura na rua Neube Veloso, no bairro Enéas, na cidade de patrocínio. A indicação também do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 871. Requer ao excelentíssimo prefeito municipal que seja viabilizado imediatamente melhorias de infraestrutura na rua Maria França Araújo, na proximidade do número residencial 232, no bairro Congonhas, na cidade de patrocínio. A indicação também é do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 872, que seja viabilizado imediatamente melhorias de infraestrutura e acessibilidade nas vias internas do cemitério municipal de patrocínio. A indicação do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 873, que seja viabilizado imediatamente recapeamento na rua Honório de Abreu, ao lado do cemitério municipal, no bairro Maciano Brandão, na cidade de patrocínio. Indicação também do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação de número 874, que seja viabilizado imediatamente recapeamento na rua Jacob Marra, entre os números residenciais 1199 a 893, no centro da cidade de patrocínio. Indicação do vereador Tiago Oliveira Malagoli. Indicação 875, que seja indicada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Deiró Moreira Marra e ao secretário de obras Jorge Marra, para que seja construído o muro em torno do centro de educação infantil municipal Geraldo Pereira. A indicação é da vereadora Marcilene Jacinto. Corrigindo aqui, senhor presidente, essa indicação é de todos os vereadores. É porque na minha pauta está só a assinatura aqui da Marcilene. A indicação é da vereadora Marcilene Jacinto. Indicação 876, que seja realizada a limpeza na rua José Francisco Santana, em frente ao número 530, no bairro Enéas Ferreira de Aguiar, devido à entrada de diversos tipos de inseto-pensonhentos nas casas próximas ao local. A indicação é de todos os vereadores da Câmara Municipal de Patrocínio. Indicação 877. É a indicação que seja realizada a limpeza na proximidade da igreja situada na rua João Cobério, no bairro Olímpio Nunes, devido à entrada de diversos tipos de inseto-pensonhentos nas casas ali localizadas. Indicação também de todos os vereadores da Câmara Municipal. Indicação 878. Que seja feito o estudo de viabilidade de tornar o trecho da rua Marechal Floriano como via de mão dupla, localizado na Praça Olímpio Garcia Brandão, número 1452, bairro Cidade Jardim, sendo assim permitido tráfego em mão dupla, no sentido da rua Osório Afonso, para a rua Joaquim Carlos dos Santos, nesse município. A indicação é do vereador Flores Val José de Souza Valtino Jandaia. São essas as indicações, senhor presidente. As indicações encontram-se em discussão. Em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Justificativa do voto, vereador Tiago Managori. Cumprimentar a todos, senhor presidente, imprensa, colegas vereadores, vereadoras, os nossos internautas, senhores, vossas excelências, quem realmente paga o nosso salário, a todos vocês que vieram aqui na Câmara, o senhor Mauro, vice-presidente do meu partido. Um prazer receber aqui. Muito obrigado por concordar com todas as minhas iniciativas aqui na Câmara Municipal, me dando liberdade no partido. Eu fico realmente muito grato de participar e ter a maior liberdade possível. Muito obrigado. Sr. Presidente, pode ver através dessas indicações, acho que uma ou duas só que eu recebi fotos, mas eu fui pessoalmente em todos os lugares. Nós vamos colocar o vídeo, alguns vídeos e algumas fotos no grande expediente, mas eu não poderia deixar de falar de três indicações aqui muito importantes para deixar registrado. O primeiro é que o município possa, de maneira rápida, viabilizar o programa municipal de captação e aproveitamento da água nessas duas avenidas. Nós vamos colocar até dois vídeos logo após, que é da Avenida da Prefeitura, e um outro vídeo que saiu, inclusive, no G1, que a mulher quase rodou com o menino, e a gente está vendo isso a vida inteira, e eu acompanhei, inclusive, pela Rádio Difusora, em dezembro, o posicionamento do atual prefeito, falando que em janeiro, fevereiro, já começavam essas obras, e até hoje nós não começamos. Então, realmente, solicitar, cobrar isso, foi colocado na Rádio Difusora, na última entrevista que o senhor prefeito deu à Rádio Difusora em dezembro, e eu estava, claro, acompanho quase todas, e estava bem atento. A segunda é que seja viabilizado imediatamente, conforme foi colocado aqui na justificativa para revogar aquela lei da doação dos lotes das 400 casinhas, aonde que doou o lote de forma irregular, doou, era uma preservação ambiental, e não podia doar, e como que você vai fazer 400 casas, aonde que é a área de preservação permanente. Então, não tem como, e o município falou que já estava encaminhando um lote aqui para a gente fazer as 400 casinhas, para a gente entregar para o cidadão patrocinense, aquilo que sonha com a sua moradia, com a sua casa própria, que está aí na expectativa de receber essa chave, e eu tenho certeza absoluta que, igual foi colocado por alguns colegas vereadores aqui, que nós vamos conseguir, sim, com muita fé, com muita galhardia, eu tenho certeza absoluta que nós vamos entregar essas 400 chaves, se Deus quiser, no final desse ano, mais tardar o ano que vem. Então, vamos cobrar para que chegue de forma rápida. E a outra também, já é a terceira ou quarta indicação. Acho que é uma coisa simples, mas todos puderam saber aí, através, que a Rosa Gabriel faleceu, morava em Belo Horizonte, ela foi enterrada aqui. Eu não gosto muito de velório, eu tenho dificuldade para ir em velório, mas tem amigos, tem pessoas que realmente a gente não pode deixar de ir, prestar uma solidariedade, e eu fui prestar uma solidariedade aos filhos, ao meu amigo Daniel de Araújo e todos os amigos da família que estavam lá. E eu tive a oportunidade de ir no cemitério municipal e fiquei muito triste. Inclusive, eu trouxe as fotos aqui. Antigamente, o carrinho do caixão poderia andar no cemitério, hoje não anda. Eu trouxe todas as fotos, assim, as poças d'água desse tamanho. As mulheres têm que tirar o tamanco, eu não sei, porque eu nunca andei de tamanco, mas eu vi mulher tirar o tamanco para poder andar nas ruas do meio do cemitério, porque ela entra, ela está toda quebrada, toda danificada, e eu trouxe as fotos aqui. Eu acho que é um desrespeito. Não é porque é um lugar que é onde a pessoa faleceu, porque ela não vota mais, que nós não temos o direito de realmente arrumar. Lógico que nós temos sim, nós temos que cuidar do patrimônio público municipal. Já é a minha terceira indicação a respeito disso. eu gostaria que todos os vereadores ficassem atentos às fotos que eu trouxe, fiz questão de tirá-las pessoalmente para poder ver se a gente dá uma solução. É inaceitável continuar com as ruas do cemitério o jeito que está. As pessoas não têm como, mas eu acho que eu tenho, se eu não me engano, acho que eu tenho 20 indicações, dá quase... mas eu vou concluir. Então eu gostaria de deixar aqui registrado e pedir a sensibilidade de todos. Depois eu gostaria de complementar a sua fala com relação ao cemitério. Claro. Então eu gostaria de sensibilizar já desde 2017 que eu venho fazendo essa reivindicação e eu fiquei muito triste quando cheguei lá e vi essa cena. Eu não estou aqui fazendo drama, não estou fazendo nada. Contei até quem que é a pessoa, de quem que era o velório, as famílias e tinha muito mais testemunhas que as mulheres realmente estavam tirando o tamanco e inclusive estava até chovendo. E as poças d'água e o carrinho com o caixão não anda mais nas ruas do meio do cemitério. O caixão tem que ser carregado por ajuda de amigos, de familiares. Então eu acho que tem que tomar providência o quanto mais rápido e urgente. Eu espero que essa seja a terceira e a última indicação que eu possa fazer aqui nessa casa. Com a parte, o vereador Valtinho e depois o vereador Panchito. Eu estive no cemitério municipal esses dias e estava observando também. Acho que é importante a gente levar para a nossa ouvidoria aqui uma indicação de todos os vereadores pedindo para que seja feito um recapiamento nas áreas do cemitério, principalmente naqueles locais com mais dificuldade. Eu percebi também em outros velórios que realmente essa dificuldade é muito grande, principalmente no período chuvoso. Eu pude presenciar lá a dificuldade que é justa a sua cobrança e nós vamos providenciar para fazer essa indicação em nome de todos os vereadores. Só para ressaltar que hoje eu estava lendo todas as indicações na parte da tarde e eu estava observando. eu acho que indicações ela tinha que ter um prazo de validade. Você faz a indicação deixa aí e vai e depois faz outro prejudica a indicação e não resolve o problema e vai. É uma sugestão para a gente estudar para o futuro que as indicações tenham prazo de validade para que sejam feitos esse serviço mais rápido. É só uma observação que eu estou fazendo mas eu acho que nós podemos pensar em mudar isso aí principalmente para as indicações não ficarem prejudicadas. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Santos. Bem, presidente. Primeiro, para benizar você, Tiago por essas indicações e nós vimos aqui hoje mais de 20 indicações todas elas cobrando limpeza na cidade. Isso prova o tanto que nossa cidade está suja. O tanto que nosso governo nosso secretário de obras não importa com a limpeza principalmente do patrimônio público que anda realmente imundo sem passeios lotes sujos então isso aqui até vereadores da posição hoje cobrando limpeza de terrenos públicos. Isso eu acho uma vergonha que o tanto de gente contratada que você tem em Jorge Marra você não dá conta nem de limpar a nossa cidade é vergonhoso. E aproveitando esse assunto a respeito do secretário de obras presidente que você acabou a reunião meio corrida que a reunião está ordinária de quinta-feira eu queria pedir a vossa excelência que tomasse providências a respeito daquelas acusações que foram feitas nessa casa na quinta-feira são realmente acusações temerosas são acusações em cima de um secretário que estava utilizando um servidor público para trabalhar na sua fazenda que comprovou muitas coisas aqui são acusações realmente gravíssimas presidente que eu quero cobrar de vossa excelência que cobra o ministério público que investigue essas denúncias que isso aqui é uma função sua de você que é presidente se você não assumir esse papel aqui que é o papel seu que eu tenho certeza que qualquer outro presidente iria assumir e cobrar realmente o que que foi dito aqui na quinta-feira que é gravíssima as denúncias que tivemos aqui nesse final de semana realmente e no final de semana nós ouvimos aí nas redes sociais aí o nosso secretário escondendo atrás de uma declaração isso é mais um abuso declaração gente é que os deputados do Mensalão todos eles arrumar uma declaração para esconder está tudo preso então que investigue eu quero que vossa excelência presidente leve ao ministério público e peça a investigação das denúncias que foram feitas nessa casa na quinta-feira eu quero que consta o que eu estou falando aqui em ata hoje na íntegra porque eu quero sim a cobrança desses fatos dessas acusações Thiago principalmente o que você fez eu não sei se você está afinando aí que você quietou que você foi chamar de mentiroso esse final de semana puseram o nariz de 20 centímetros na sua cara eu acho isso uma injustiça se você acusou você deve ter provas né então eu quero que isso aí presidente estou cobrando de vossa excelência que você procure o ministério público e faça essas denúncias contra o secretário de obras denúncias que foram feitas aqui ao vivo acordos e está constando nas atas dessa casa então isso aí eu acho que é uma obrigação sua e a gente está aqui é para isso é para cobrar realmente a gente está aqui é para investigar e ver realmente se tem feito essas coisas que foram ditas aqui principalmente pelo servidor também que estava aqui nessa casa que falou que foi utilizado por seis meses na fazenda do nosso secretário Jorge Moreira Marra além de outras acusações gravíssimas que ele fez aqui dentro então peço a vossa excelência encarecidamente que você tome providências que você cobre o ministério público que você leve essas acusações para que elas sejam realmente apuradas ver se são verdadeiras ou se são falsas que isso aí o nosso município o nosso cidadão não pode realmente ficar aí dependendo de um de um secretário que está à frente da nossa administração que é o segundo homem mais poderoso da cidade de Patrocínio depois do prefeito vem o secretário de obras que está sendo acusado de tantas coisas erradas tantas coisas ilícitas que tem acontecido nessa cidade então está aqui a minha cobrança para você não é um pedido não eu estou cobrando de vossa excelência que é obrigação sua fazer essas denúncias ao ministério público lembrando que todo vereador tem o direito de descer aqui no fórum bem pertinho só pular as escadas e fazer as denúncias também né sua presidente você como presidente você tem que dar exemplo nessa casa você é o presidente você é que responde por todos nós aqui você foi eleito pela maioria absoluta para que você tome essas providências então eu cobro de vossa excelência que você faça essas denúncias ao ministério público a palavra é vereador Fábio de Paula quero só fazer uma defesa aqui respeitando assim é lógico cada companheiro tem seus posicionamentos mas eu gostaria de fazer uma defesa ao presidente do sindicato mas quando foi colocado que que as denúncias do secretário se esconde atrás de uma declaração eu vou defender o presidente do sindicato que assinou a declaração que o senhor marcou no Malagola juntamente com o diretor que o João se eu não completei que assinou a declaração atestando essa questão das denúncias referente ao secretário de obras eu pelas as notícias que nós acompanhamos no final no final de semana em relação a essas denúncias eu acho que como o próprio vereador colocou o Tiago Maragola no início da reunião que são declarações fortes ele até pediu na íntegra da ata acho que realmente elas são muito foram fortes mesmo mas eu quero defender a declaração que foi dada pelo presidente do sindicato eu conheço o presidente já teve a oportunidade de ser secretário de obras eu acho que jamais o presidente do sindicato iria assinar uma declaração juntamente com o diretor colocando em xeque a dignidade dele e eu quero deixar aqui registrado que eu estou tendo a oportunidade agora de ter um contato maior com o secretário com o Jorge eu acho que um senhor de 60 e tantos anos um pai de família eu vou continuar acreditando na honestidade do senhor Jorge Moreira Marra até que me prova o contrário mas eu gostaria só de fazer essa defesa eu acho que nós não podemos colocar respeitando as colocações a declaração assinada por um presidente de um sindicato que participou de várias gestões anteriores e nesta reunião que estava no sindicato quando foi feito essa declaração se não me falha a memória as informações que eu tenho que tinha pessoas lá que tem um passado muito respeitado dentro do sindicato como o senhor Tião Leiteiro mais outros nomes então eu gostaria de fazer essa defesa aqui ao presidente do sindicato à diretoria do sindicato em relação a esse atestamento que eles deram em relação ao secretário de obras sim pode pois não só eu só quero deixar bem claro que eu não estou acusando ninguém que não eu estou cobrando investigação não estou acusando fulano nem beltrano de nada eu não estou acusando ninguém eu só falo que declaração e você fala senhor de 60 anos Lula está com 70 e tantos todos aqueles aqueles que estão presos lá da Lava Jato a maioria tem mais de 60 então quer dizer eu só estou cobrando que investigue as denúncias eu não estou acusando Jorge Marra de nada nunca te acusei nem vou te acusar não sei nada disso só que foram feitas as denúncias aqui foram feitas as acusações não estou acusando ninguém que eu não sei de nada eu se eu soubesse eu denunciava eu não sei de nada a respeito de Jorge não sei de nada a respeito de ninguém eu só estou cobrando que apure só acho que ficou uma coisa meio errada e que ele não se defendeu até agora ele só mostrou uma declaração e eu só acabou que me chamaram ladrão eu vou lá no Ministério Público eu quero que você prova que eu sou ladrão você vai ter que provar que eu roubei então eu não vi essa atitude dele até agora em lugar nenhum que eu não admito você chamar de ladrão em momento algum se alguém falar você roubou eu vou lá você vai ter que provar que eu roubei então é só isso que eu estou falando aqui eu estou cobrando só que investigue que apure as denúncias se não vai mesmo falar o Panchito falou que você falou que é ladrão não aqui eles gostam de conversar as coisas eu falo as coisas aqui e as reveram tudo de perna pro ar eu só quero que investigue e que realmente que apure acabou que não deve não teme então que apure as verdades e que as verdades venham à tona só isso que eu estou falando só quero falar isso que eu não estou acusando só quero apuração claro acho que as apurações tem que ser feitas em todos os setores toda acusação ela é o mínimo que pode ser feito é fazer as investigações e chegar a uma conclusão eu só estou colocando aqui que eu estou defendendo a declaração do presidente do sindicato eu acho que ele não iria assinar uma declaração sem ter embasamento nenhum a questões anteriores em relação ao ex-presidente secretário de obras então só queria deixar isso bem claro para defender em relação à diretoria atual do sindicato em relação à sua declaração que foi assinada eu tenho certeza que apurações elas estão acontecendo lógico o secretário também vai ter a sua versão a sua defesa mas eu volto a dizer até que me prova o contrário eu acredito na honestidade do senhor Jorge Moreira Mara ações com a palavra a vereadora doutora Nilza senhor presidente colegas vereadores que nos acompanham eu também não poderia deixar de manifestar a respeito do nobre secretário de obras o senhor Jorge Mara patrocínio nunca viu tanta gente na rua trabalhando desde as sete da manhã nos canteiros das avenidas nas ruas em obras só se não sair na rua para não ver perfeito não existe ninguém mas um secretário com tanta garra com tanta determinação ele tem que ser valorizado por nós representantes do povo está certo que os jardins a grama cresceu mas gente eu que tenho uma pequena propriedade rural que tem uma grama na porta da sala dificilmente a gente consegue manter aquilo lá podadinho imagina uma cidade desse tamanho isso é o resultado de grandes chuvas que nós tivemos e estamos aí tendo ainda graças a Deus precisamos de chuva é chuva que faz crescer o mato que faz crescer a grama que traz entulhos para as avenidas e isso tudo dificulta em trazer totalmente limpo 100% limpo pode aí de semana em semana estar revendo a poda da grama que não consegue trazer limpo é recolhendo galhos de árvore que foram feitas podas a grama é os entulhos então nós temos que valorizar isso aí também é coisa que a gente fazia tempo que não via principalmente em administrações anteriores uma limpeza tão boa como nós estamos tendo é 100% não porque infelizmente não dá conta de 100% mas que está sendo feito com muito ativismo está agora contra a idoneidade da pessoa como disse o vereador Fabinho até que me prove o contrário até boto a mão no fogo entendeu que uma pessoa honesta trabalhadora e que não precisa do que não é dele é os marras tá não vou falar só do secretário não da família marra pessoas que vieram de uma família humilde que lutaram para conseguir chegar onde estão e que estão aí frente ao poder público em prol de servir para ajudar toda vez que a gente conversa com eles todas as reivindicações é assim de prontidão não realmente nós estamos aqui para isso vamos fazer isso o Lita precisando disso e a gente vê é só ir lá na secretaria de obra às oito horas que o Jorge está lá atendendo e não atende não é vereador não atende todo e qualquer cidadão todo e qualquer cidadão da cidade da área rural qualquer um que for lá é atendido e é empenhado naquilo que é solicitado para ser executado e cumprido agora se eu tivesse dúvida eu sim iria pedir a promotoria que investigasse eu não tenho dúvida qualquer um que tiver dúvida pode ir atrás não precisa passar a bola para o outro o presidente se ele tiver dúvida ele vai pedir o poder de investigação mas nós não podemos falar para ele você tem que investigar não quem investiga é a promotoria por que ele tem que investigar para mim se eu tenho dúvida eu vou lá e peço faço a minha representação cabe a promotoria fazer a investigação ou até mesmo a polícia se viu se for o caso e nesse nesse ponto eu tenho que defendê-lo porque é uma pessoa que trabalha diuturnamente em prol do cidadão patrocinense é o nosso secretário de obras muito obrigada uma palavra vereador José de Arimaté eu gostaria só de fazer um comentário porque aqui é o lugar disso aproveitando até a fala da doutora Neuza ela quis dizer o seguinte trocando em miúdos como diz minha mãe acabou desde que faz pode roubar mas se fizer está bom aquela 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 frase do maluco rouba mas faz então se o cara faz trabalha acorda cedo trabalha até de noite pode até roubar não é isso não então assim não estou dizendo que ele é ladrão a gente tem que pautar é pela investigação qual é o papel do vereador todo mundo pode investigar menos a cama ministério público pode falar aí nos jornais nos sites tudo quanto a cama não pode falar nada eu não tenho dúvida de nada meu papel aqui é só falar assim sim não não e sentar e pronto o que é isso nós temos que exigir isso é um papel constitucional do legislativo passar as coisas em branco para mostrar para a população a hora que você chegar lá não nós fizemos uma investigação nós cobramos cadê o requerimento de informação quando você quer calar a boca de um cara você mostra as coisas está aqui ele falou que eu roubei a betoneira está aqui a nota roubei isso aqui está aqui aqui está aqui está tudo mostrado aqui o contador está aqui as minhas contas estão aqui abertas calou a boca e pronto a gente cala a boca e comprovando as coisas não é escondendo não agora a gente fala uma coisa e a gente vem com outra foi falando do Carlão da fada do combustível aí já vem com outras conversas não mostra que não usou vou mostrar aqui que eu não usei combustível nenhum pronto quer ver você falar que eu usei eu não pronto está mostrado e mostra para todo mundo não é só para promotoria não nós temos que ter compromisso com a população população está nos assistindo aí nós temos que lutar por isso para mudar essa ideia Marcelino falou aí que dá um denegrino na imagem do legislativo aí tem denegrino aí porque o denegrino não faz nada se a gente se é conivente com o erro eu tenho que aplaudir as coisas boas e pedir e pedir investigação não é julgar nem denegrir imagem das pessoas nem atentar contra a honra das pessoas é exigir investigação isso é dever nosso não é favor não você ganha muito bem para exigir essas coisas e é exigência legal não é ninguém está extrapolando ninguém está sendo conivente ninguém está perseguindo não é politicagem não estou em palanque não estou pedindo voto não só a gente tem que mudar esses conceitos senão nós vamos continuar fazendo essas coisas aí e vamos continuar sendo massacrados aí nas ruas daqui a pouco a gente tem vergonha de ser vereador tem vergonha de ser político política não é ruim quem é ruim é os políticos que não faz nada o que tem que fazer não faz então aí realmente tem que abandonar esse trem entendeu sinceramente Fabinho você acabou com o velho já no trem você é pequeno mas você já sabe das coisas sei que você não vai crescer mais não mas achar que uma declaração serve para alguma coisa só para limpar entendeu serve para nada aliás deu a impressão lendo nas entrelinhas que aquilo ali foi mais é um abafo não vamos dar isso aqui para nós abafar isso aí o povo esquecer vamos falar da festa da cidade e tal o pau vai moer do carnaval carnaval aqui foi um fiasco aí ó nem teve então o que é que eu tinha não sou não vamos abafar não vamos mostrar aqui por ar mais bem vamos mostrar aqui vamos chamar o contador do sindicato e mostrar que não houve nada daquilo são denúncias infundadas aqui nós mostramos mata a cobra e mostra o pau cadê o pau nem a cobra nem pau nem nada só fica só na declaração fica só na bobiça nós temos que andar dentro da lei e procurar que a coisa pública seja transparente tenha lisura a população merece isso aí não é só conversa de lá não jogar pingue-pongue você é ladrão o outro vem de cá você que não é você não merece pá que nem aqueles pingue-pongue você serve para alguma coisa serve para nada não pelo amor de Deus pois não bem doutor infelizmente doutora eu vou discordar da senhora aqui eu estou assim eu quando estou tomando um chá de maracujina ultimamente nós estamos vivendo em cidades opostas tem muita gente trabalhando na rua mas serviço não sai não patrocínio nunca esteve tão esburacado a cidade nunca esteve tão cheia de buracos marcação só no centro você vai no Enéas Jardim Sul você vai no Serra Negra não tem uma rua marcada só marca no centro aqui os par e as demarcações então estão maquiando você vai na vida Marciano Pires hoje e no Poço Saúde Santo Antônio o mato está entrando lá dentro doutora está dessa altura eu acho que você não tem andado na cidade de patrocínio eu estive lá hoje o mato dentro do Poço Saúde Santo Antônio está entrando dentro do posto funcionários tem demais realmente tem vários maquinário tão puro nunca teve tão aparelhada a cidade de patrocínio com tantas máquinas com tantas maquininhas de cortagrama só que o serviço não sai alguma coisa tem uma cabeça de burro enterrada porque não existe lugar onde tem mais buraco que na cidade de patrocínio hoje não existe em perseguição doutora a comunidade do Tijuco em dois anos e dois meses eles não arrumaram a estrada nenhuma vez por perseguição política como eles perseguiram a minha esposa aqui mandando ela para o Silvano estão perseguindo o Tijuco por conta da minha pessoa então quer dizer aí a senhora fala aqui que eles são humildes são pós-bier de família pobre mas eles não gostam de pobre e eles perseguem os outros então quer dizer a comunidade do Tijuco inteira está pagando por eu ser vereador eu tive 50 votos lá eu não sou dono do Tijuco eu não mando no Tijuco como que eles estão prejudicando tantos fazendeiros por conta de uma pessoa só seu Jorge Moreira Marra e Deró Marra qual que é a explicação que vocês me expliquem que em dois anos e dois meses não mandaram as máquinas para o Tijuco nenhuma vez ficaram com vergonha e mandaram tampar os buracos lá de ontem depois de muita briga mandaram tampar os buracos do asfalto e vergonhoso sair varrendo a água e jogando massa asfáltica sem nenhum pingo de picha dentro dos buracos que a gente vai durar dois, três dias por isso que o serviço deles não vai para frente eles estão pegando a massa seca e tampando os buracos sem colocar picha isso aí doutor eu ando na cidade eu paro para ver eu vejo eles fazendo o serviço não é culpa do servidor é culpa da má administração e perseguição doutora patrocínio está tendo um novo tipo de política que nunca teve na face da terra que chama-se perseguições políticas isso é um lema que Deró Marra está trazendo para a cidade patrocínio que é perseguir por conta de político está claro então quer dizer você tem com alguma coisa conta da minha pessoa e vai bater lá nos coitadinhos do pessoal do Tijuco procura todos os meus eleitores Derói prejudica todos eles é 1215 descobre um por um e pune os 1215 porque eles votaram em mim e falou que vai votar de novo então quer dizer você vai ter que punir duas vezes então esse estilo de política em patrocínio que nunca teve do coronelismo e da perseguição agora está dentro de patrocínio doutora só me desculpa mas eu falo a verdade eu não estou aqui para falar mentiras então quer dizer essa é a verdade é o governo da perseguição estão perseguindo os servidores estão perseguindo vereadores estão perseguindo comunidades inteiras porque ele não ganhou ele não ganhou e perdeu na urna lá no Tijuco então quer dizer isso para mim eu acho que não é justo se a senhora achar isso justo você olha a senhora que defende o Silvano ficar dois anos e dois meses sem mandar uma máquina para arrumar as estradas da comunidade de Tijuco se a senhora acha certo São Benedito de Tijuco está tudo abandonado então isso não é certo essa política nós temos que mudar nós somos rivais na campanha acabou a gente deveria unir e trabalhar para o cidadão patrocinense Tijuco é uma comunidade rica onde tem diversos produtores de leite produtores de café produtores de soja milho gera muitos impostos para a cidade de Patrocínio por que que eles não mandam as máquinas para lá eu queria que a senhora me explicasse qual é o motivo que as máquinas não vão para a comunidade de Tijuco nem com a vaca de tussa nem com o bode berra então quer dizer essa é uma coisa doutora que eu estou aqui pedindo encarecidamente pela comunidade de Tijuco Morro Alto e Correio do Açude que são as três comunidades que estão sendo prejudicadas por perseguição política assim como minha esposa foi perseguida aqui que alguns vereadores acham certo agradeço Joel por ter defendido realmente Joel muito obrigado mais uma vez que o que fizeram realmente não é justo com uma pessoa que não gosta de política doutora que detesta política né ter sido prejudicada dessa forma onde os meus companheiros que me defenderam e do outro lado só o Joel me defendeu então quer dizer eu acho isso a maior injustiça do mundo se tem como perseguir alguém que persegue a mim igualzinho que estão me processando processem arrumando aí testemunhas que eu nem conheço que não tem acesso nenhum a minha vida que me processem que me persigam mas que largue a minha família quieta não mexa com a minha esposa com meus filhos que não mexa com a comunidade do Tijuco Corre do Açude Morro Alto eu não mando neles eles não são dependentes meus são meus amigos são companheiros e nunca foram perseguidos então aqui eu falo e repito é o novo tipo de governo da cidade de patrocínio doutora é o governo da perseguição isso aí está provado comprovado o professor Alexandre já disse isso aqui eu estou dizendo o Tiago está dizendo como mandaram o Dita embora porque é amigo do Tiago então tem essas perseguições então que vocês que estão em casa que se conscientizem realmente para assistir o novo de governo e ver se vocês é favorável ou não esse tipo de governo que é o governo que quer a ferra e fogo quer mandar quer que a gente seja cordeiro que a gente faça o que eles querem que eles fazem e eu não vou fazer eu tenho a minha índole tem minha personalidade vou continuar com ela até o final desse mandato pode ser que as mentiras daqui que as vai tentar de tudo quanto é jeito não sei se elas vão conseguir se elas têm peito para isso se elas têm realmente provas testemunhas para fazer alguma coisa contra a minha pessoa mas que larga a minha família em paz doutora então só me desculpe aqui para eu discordar com suas ideias peço desculpas a vocês que estão em casa só apenas expondo algumas coisas que eu acho que é a verdade que é a perseguição política coronelismo e que infelizmente se eles foram pobres para que eles detestaram a pobreza porque eles não gostam de pobre a palavra da doutora Neusa Mendes senhor presidente e colegas vereadores sem dúvida nenhuma cada um tem o seu modo de pensar a sua forma de expressar mas o que eu não posso aceitar falar coisas que eu não falei o vereador doutor Ari falou assim doutora Neusa do jeito que você está falando aí você está falando que fazendo pode roubar gente que é isso não vamos ser autênticos vamos ser verdadeiros como a pessoa gente roubar ele não pode roubar nenhum centavo aquilo que não te pertence é de outra pessoa jamais eu fiz essa colocação ou ou quis expressar aí se pode se está fazendo pode roubar de forma alguma o que eu falei é que se tem alguém com dúvidas pede a investigação ou mesmo investigue se eu não investigo porque eu não tenho dúvidas cabe a cada parlamentar que tenha dúvida que faça a sua investigação da forma que quiser fazer cada um tem o jeito de agir agora também falo se não está satisfeito cada um pode renunciar se eu se um dia falar não eu não quero mais ficar na vereança ninguém está aqui preso que tem que ficar não tem outras profissões outras atividades saia se lá fora vai desenvolver um papel melhor deixa parte para outra agora se tem dúvida investigue jamais quis fazer essa colocação se o doutor Jari entendeu não foi essa a minha vontade de expressar e se tenho dúvida eu vou atrás não é essa minha índole não ter dúvidas e camuflar não de forma alguma agora engraçado lá nas urnas de Mata de Silvano o prefeito Deró não foi vitorioso e tem trabalhado para aquela região e como tem trabalhado lá tinha uma quadra que o pessoal não podia jogar à noite refizeram a iluminação todinha aquela região está bem assistida de construções de mataburro de estradas como nunca teve em tempos anteriores ficar lembrando tempo anterior não é não nós tem que fazer um comparativo agora falar que a política não acabou não acabou não porque que infelizmente tem vereadores que só sabe atacar não vê nenhum ponto positivo só sabe falar mal principalmente em verdades eu estou cansada de ouvir falar que o Deró não gosta de pobre por favor vamos respeitar e vamos pensar eu Neuza se falar assim a Neuza não gosta de pobre eu ia escolher o marido pobre para me casar claro que não como se eu não gosto de pobre eu vou querer trazer pobre gente isso é verdade isso não existe isso aí está querendo fazer politicagem mas o pleito político ainda demora isso aí sabe o que acontece Dan Green é a imagem de quem está difamando os outros vamos ver nas urnas e se eu tenho um modo de pensar me respeito se você tem outro tudo bem muito obrigada a palavra do Roberto Magari só para contribuir aqui com o debate eu não poderia deixar de falar também a respeito do secretário de obras Jorge Moreira Marra quando a gente vê uma declaração feita por pessoas que estampou o seu nome ali eu entendo que aquilo é um documento ninguém colocaria seu nome em xeque e pessoas da mais alta índole dentro do município de patrocínio por vários presidentes estimados ali do sindicato rural onde a maioria da cidade vive do meio rural então gostaria que também de externar aqui o meu repúdio contra a ingratidão eu seria muito ingrato se eu não agisse em favor do senhor Jorge Moreira Marra e também da administração da Aromarra com respeito a tapa-buraco mecanizado pode-se dizer nunca se viu tamanha tamanho recapiamento feito na cidade de patrocínio quilômetros e quilômetros inclusive o bairro São Benedito ali se for mostrar o antes e o depois aqui nesse telão a imagem por si só mostraria uma grande diferença não foi só o bairro São Benedito um bairro de pessoas simples e trabalhadoras da cidade de patrocínio como também a parte central de patrocínio a parte central onde recebeu quilômetros e quilômetros de ruas recapiada quando se trata assim também de sinalização não poderia deixar de citar o bairro Santa Terezinha onde foi totalmente sinalizado revitalizado e colocado placas com as devidas sinalizações para se dizer mais com respeito ao Jorge Moreira Marra hoje quando eu passei ali pela avenida Marciano Pires eu nem sabia que ia ser citado por aqui se alguém estiver me ouvindo via internet nesse exato momento pode me mandar uma foto do exato estado que está a avenida Marciano Pires nessa hora porque eu passei lá hoje pela manhã os servidores municipais fazendo aquele trabalho maravilhoso de limpeza na rua e várias pessoas ali nas proximidades do colégio Marciano estavam presenciando aquilo a gente vê muito ato hoje de vandalismo com respeito a isso pessoas que tragam os lixos e colocam no local onde está sendo limpo e lá hoje está fazendo um trabalho brilhante de limpeza se alguém tiver uma foto aí via internet como vai ser mostrado algo aqui que envia no meu whatsapp para que a gente mostre também como está a situação daquela avenida nesse exato momento eu passei por lá hoje e lá ela estava sendo estava feito uma equipe grande da secretaria de obra fazendo a limpeza e pela manhã também por volta de seis horas da manhã onde eu faço a minha caminhada ali próximo ao catiguar tinha uma cratera enorme devido ao período chuvoso que a cidade de patrocínio tem vivido nos últimos anos nunca se ouve igual a gente pode observar nos noticiários nos noticiários das enchentes que estão ocorrendo também nas cidades vizinhas e também do grande índice de dengue que está tendo nas cidades vizinhas como exemplo a Uberlândia patrocínio hoje tem uma limpeza diferenciada das demais aquela cratera que foi aberta ali próximo a Peter devido a forte chuva que ocorreu eu quero citar a vocês ela estava demarcada porque foi no final de semana eu acredito que foi pela equipe da secretaria de obras que estava no plantão e ela já foi totalmente solucionada e resolvido o problema isso é muito importante a gente ver o trabalho prestado hoje pelos nobres colegas funcionários porque é muito triste quando a gente vê fica parecendo que ninguém está trabalhando e a equipe de lá está trabalhando trabalhando firme a verdade é que a cidade o município é muito grande e necessita de uma equipe ainda maior ainda maior ainda para que a gente resolva os problemas que há anos foi se acumulando no dia a dia eu tenho certeza que da mesma maneira que foi feito muitas e muitas recapiações no ano de 2017 não será diferente nesse ano de 2019 que iniciou e até agora não houve uma estiagem pertinente para que a equipe do tapa-buraco mecanizado da administração da Aeromarra volte a funcionar e tenho certeza absoluta que muitos serão agraciados com o belíssimo trabalho que foi feito ali no bairro São Benedito e na parte central com a parte a vereadora doutora Neuza vereador Roberto eu só queria complementar que sete horas da manhã eles estavam fazendo a poda aqui na avenida Jacinto Barbosa então o fato de ter chegado lá começou aqui nesse balão e já subiu e chegou lá na Marciano Pires está lá vereador José Roberto Santos boa noite senhor presidente caros colegas que público presente realmente sobre essas acusações sobre o trabalho do Jorge Moreira Marra o que quando eu fiquei sabendo que tinha demitido o funcionário dito mas ele já tinha sido advistido por várias vezes a última ele veio com um trator lá de Silvano trazendo correndo um perigo muito grande que um trator sem luz sem nada não tinha documento ele não tinha habilitação para dirigir aquele trator então ele foi mandado embora agora sobre o trabalho do Jorge Marra todos os dias seis e meia eu estou no C.A.S. eu vejo o trabalho que está sendo feito todos os funcionários deu horas sete horas sai todo mundo para trabalhar e é um dos funcionários que mais trabalha os tapa-buracos que faz a poda de grama eu acho que a cidade está tem mata tem o tanto de chuva que tem caído em patrocínio nos últimos tempos lugar nenhum não está igual aqui o que tem enxuvido os buracos lugar nenhum não está igual aqui eu acho que está muito bom ainda tem muita coisa para tampar mas tem todo santo dia está tampando buraco obrigado Arva vereador Tiago Malagori gostaria da solicitação tendo em vista que eu fui bem massacrado aqui na reunião todos contra um gostaria de pedir dez minutos se eu pudesse explicar esse assunto que eu não vou fugir dele não Panchita na hora gostaria da solicitação de vossa excelência do plenário que me concedesse dez minutos vereador nós ainda temos as moções para votar poderia ser no grande expediente falou é a vontade solicitação do vereador Tiago Malagori encontra-se em discussão em votação os vereadores concordam e permaneçam como estão aprovado por unanimidade eu vou ser rápido objetivo não quero entrar em nenhum detalhe primeiro eu recebi com muita assustada a declaração do meu pai gostaria de dizer infelizmente a vida pública é isso mas eu tenho transparência e vou contar para todos já tinha quase trinta quarenta dias que eu não conversava com meu pai eu vou em casa conversar com a minha mãe eu estava com divergências com a minha irmã com o meu cunhado que está trabalhando na prefeitura eu nunca gostei disso e eu estou passando várias divergências com o prefeito Deiró com o governo acho que ele próprio mesmo está colocando nas ruas que eu sou um inimigo dele acredito que não sou ele falou com um amigo meu que eu sou inimigo dele não sou enfim acho que todo mundo já sabe mas só para poder nós constitualizar e quando eu vi aquela declaração liguei para o Joãozinho do sindicato para o meu pai ele disse que o senhor Jorge Moreira Marra foi sobre ameaças de morte a mim para poder pegar a declaração eu acho que meu pai não tem nada a ver com a gestão do Tião Leiteiro que saiu de lá acho que ele foi infeliz na declaração parece que a declaração tinha mais coisas escritas que eu estava usando droga queria até que meu pai assinasse que eu estava usando drogas e eu acho que negócio do sindicato escutei mil e umas coisas eu só quero dizer para cada um de vocês aqui eu não retiro absolutamente nada do que eu falei se quiser me processar vir falar que vai caçar o meu mandato gostaria de explicar para cada um de vocês para o público que está aqui me ouvindo que o meu mandato não vai ser ele não foi eu não estou aqui por dois terços de vereadores eu estou aqui porque o meu mandato ele não precisa de caçar ele tem endereço foi o povo que me elegeu ah eu vou processar talvez as pessoas próprios alguns companheiros algumas pessoas que não tem conhecimento eu acho que existe a imunidade formal e a imunidade material formal é só deputados e senadores que tem que a respeito da prisão imunidade material todo vereador tem eu posso expressar o meu sentimento a minha coisa o que que eu acho então acho que meu pai deu uma declaração infeliz vocês podem ter certeza absoluta que ela não vai durar muito tempo porque um pai não vai chamar um filho de mentiroso então hoje ou amanhã ou daqui um mês ou 20 dias ou 10 ele vai revogar a declaração você pode ter certeza absoluta disso que ninguém vai chegar aqui no plenário e vai usar que meu pai me chamou de mentiroso ninguém nunca vocês podem duvidar disso então se quiserem essa câmara municipal todas as acusações que eu faço eu vou tentar provar se não for eu vou ser penalizado por elas então o que eu não posso fazer é retirar o que eu falei e eu quero agradecer que eu tive inclusive vocês que estão dando uma testada de idoneidade que eu não acreditava muito no erro não mas inclusive hoje eu vou ser não queria falar no assunto mas o vereador Fabinho falou que meu pai não mentiu ele mentiu na declaração que ele falou então ele não tem nada a ver com essa declaração o doutor Ari foi muito feliz ela não vale nada porque não passou não foi pra ele e lá na declaração está escrito que os bens foram entregados restaurados restaurados por quem para o sindicato ou pelo Jorge então fica aqui eu fiz três acusações a do sindicato rural a que o senhor Benedito que ele me contou que trabalhou na fazenda do Jorge junto com mais pessoas tinha até uma corta de lenha tinha mais gente e eu recebi também mais apoio de várias pessoas inclusive funcionário da prefeitura que teve na fazenda o secretário Jorge Marra com mais carros da prefeitura se vocês quiserem investigar eu estou aqui à disposição da câmara o que eu não posso é retirar o que eu falei e vocês podem ter certeza absoluta que jamais eu vou e eu estou aqui para responder se eu errei quero pagar por elas mas quero dizer que muito difícil muito eu não vou falar que eu sou santo não que santo era só um que foi identificado aqui era como que é o nome daquele santo aí da igreja que tem aí que foi identificado acho que santo é só ele em Paticina né é santo padre Eustáquio eu acho que é só ele que é santo então é nós todo mundo somos sujeitos a erro agora se vocês quiserem me pôr como mentiroso pegar uma declaração acho isso uma covardia meu pai foi ameaçado falou que ia me matar de morte tá lá o Joãozinho é testemunho do sindicato rural se quiser pôr a limpa vão pôr a limpa que tem muita mais coisa debaixo do pano e eu tô aqui não retiro o que eu falei fiz três acusações e as acusações inclusive eu arrumei várias testemunhas e tem outra fiz da caminhonete ele ia todos os dias para a fazenda na caminhonete da prefeitura e eu queria perguntar a vocês uma pessoa que faz uma ponte dentro da sua propriedade ela é honesta? uma pessoa que dá requisição para um para todo mundo abastecer igual um secretário tá aí essa pessoa ela é honesta? a pessoa que pega o carro da prefeitura uma caminhonete vai nela todo dia para a fazenda essa pessoa é honesta? então se vocês quiserem eu queria pôr um apá de cal em cima disso que envolveu família envolveu amizade o Jorge é uma pessoa de 69 anos deve estar magoado de eu ter chamado ele aqui daquele nome eu não quero repetir mais mas eu não posso realmente tirar o que eu falei e se a justiça me responsabilizar eu quero pedir a Deus que tomara que entra com o processo que no final do processo eu tenho certeza absoluta que essa declaração que o meu pai deu e o Joãozinho nós vamos fazer isso aqui com ela judicial rasgar ela não vale nada rasgar para todo mundo ver então esse é o meu posicionamento ela realmente não vale nada ela simplesmente está tentando colocar em xeque todo mundo sabe que meu pai é amigo do Jorge que é amigo do Deiró que é irmão que a minha irmã trabalha na prefeitura porque ele pediu porque meu cunhado trabalha na prefeitura que ele pediu ele tem cargos eles vão fazer para ele o centro agropecuário no sindicato então ele fez para defender realmente e acho que ele fez certo não é porque ele fez contra um filho não ele fez realmente para defender o governo e pôr um pano por cima talvez eu não sei se eu fui feliz ou não na minha colocação então é isso e se quiser apurar só espero que ponha uma pedra em cima acho que o próprio secretário sabe o que ele fez de errado ou não que a partir de hoje ele possa conduzir as coisas públicas diferentes mas lá no Buquerão qualquer lugar que você perguntar de uma manaca do canto todo mundo sabe que ele ia todos os dias na caminhonete da prefeitura para a fazenda dele não precisa perguntar para mim recebi mais de 10 telefonemas de fazendeiro que depõem no meu favor então eu não estou mentindo inclusive vários mandaram até foto hoje que eu tenho aqui e tem mais fotos que o vereador Panchito pôde ver hoje o vereador o Pabin de Paula eu mostrei mais fotos de outras coisas que as pessoas estão realmente me mandando eu nunca fui delator não quero ser delator mas não precisa mandar ameaça que vai caçar o meu mandato porque o meu mandato foi o povo que me deu eu não fiz quebra de decoro para lamentar eu tenho imunidade material e eu quero provar na justiça e se não for o dia que eu perder o processo judicialmente ou se a justiça mandar o retratar fazer alguma coisa eu vou mas espero que a Câmara Municipal estiver disposta a averiguar fazer as coisas eu não vou fugir então essa é a verdade e patrocínio inteiro sabe e conhece todo mundo eu não não fui eu que foi no sindicato e fez coisas erradas não fui eu que fui no sindicato rural que usei o carro do sindicato para buscar a filha minha na minha casa não foi eu que sumi com a lambrada do sindicato rural não foi eu que sumi com as madeiras do sindicato rural esse ladrão não é o Tiago Malagola então eu peço vocês também respeito a minha pessoa que eu não roubei para vocês chegar e colocar a minha palavra em cheque muito obrigado espero que esteja esclarecido as polêmicas e posteriormente eu vou responder judicialmente e eu vou dar a todos vocês que eu nunca escondi nada de ninguém inclusive nas redes sociais nós vamos contar tudo e quando eu tiver revogada a declaração do sindicato ou judicialmente que eu espero que até melhor ou eu tenho certeza absoluta que um pai não vai chamar um filho de mentiroso porque meu pai sabe que realmente eu tenho minhas condutas de 10 a 12 anos para cá porque eu tive problema com droga todo mundo sabe hoje eu não tenho nenhuma dívida graças a Deus não devo ninguém não minto para ninguém não sou santo certo eu costumo mentir para mim mesmo no banheiro porque eu acho que eu é bonito e tal que eu sou bom vereador e papapá então eu estou aqui realmente trabalhando e se eu fiz isso né eu estou cansado de receber aqui inclusive do secretário de obras que falou para dois amigos meus que eu sou usuário de droga que eu estou usando droga queria colocar na declaração que eu estava usando droga eu acho que ele tem filho que ele tem neto que ele não faça isso e eu provo que ele falou para dois amigos meus que eu estou usando droga e ele mandou recado para mim mandou o dito me procurar e falar que era para pedir o padrinho dele para voltá-lo para a prefeitura ele sabe muito bem disso então assim eles estão me cutucando todos os dias eu não fui lá na secretaria de obra hora nenhuma quando eles pararam de me atender porque eu acho que eu estou com o meu posicionamento se eles não estão de acordo com ele eu não fui lá pedir para tampar buraco eu não fui lá para pedir nada o meu condomínio onde que eu moro todo mundo sabe onde que é o Serra Dourada me pediu para tampar quatro buracos lá dentro e eu não fui pedir o senhor Jorge porque eu sabia que ele não ia me atender e eu acho muita cara de palminha chegar e pedir alguma coisa foi antes desse episódio de estar aqui fazendo algumas críticas não são críticas você acha que é fácil andar aqui mostrar o que está errado na cidade os buracos o aeroporto e tudo eu fui recebido como crítica não é crítica que o mato cresceu não é o povo que me cobra eu estou sendo feliz hoje eu fui na Congonha já estou concluindo eu fui na Congonha fui em vários bairros eu estou tentando ajudar a municipalidade o meu papel é de vereador é de fiscalizar se eu não fosse vereador trabalhasse para o governo era diferente então realmente hoje eu não ia tocar nesse assunto realmente do Jorge Marra mas acho que todo mundo tomou partido então eu vou falar aqui a verdade não retiro o que eu falei e se quiser provar eu vou provar ou judicialmente ou aqui se me der o direito do contraditório e da ampla defesa de trazer as testemunhas e trazer quem me falou muito obrigado moções moções de aplauso 336 moção de aplauso ao escritório ADECOM contabilidade pela nova e moderna instalação que está sob a direção do empresário Renato Alves Ferreira e Renato Pedro de Paula prestando serviço contáveis à comunidade há mais de 15 anos moção é do vereador Flores Val José de Souza moção de aplauso 337 moção de aplauso a Gleice de Queiroz Elias pelo prêmio de mulher empreendedora 2019 realizado pela a CIP CDL a Câmara das Mulheres Empreendedoras de Patrocínio a moção de aplauso é do vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de número 338 moção de aplauso a Tânia Regina Peliquim Barros pelo prêmio de mulher empreendedora 2019 realizado pela CIP CDL a Câmara da Mulher Empreendedora de Patrocínio moção de vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de número 339 moção de aplauso a Maria Isabel Borges pelo prêmio de mulher empreendedora 2019 realizado pela CIP CDL a Câmara Mulher Empreendedora de Patrocínio moção do vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de aplauso a Fabiane Freitas Garcia pelo prêmio da Mulher Empreendedora 2019 realizado pela CIP CDL a Câmara da Mulher Empreendedora de Patrocínio moção do vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de número 341 moção de aplauso a Érica Cristina Pires Ruzi Pereira pelo prêmio de mulher empreendedora 2019 realizado pela CIP CDL e Câmara da Mulher Empreendedora de Patrocínio moção de aplauso do vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de número 342 moção de aplauso a Ana Cláudia Padua Passos pelo prêmio de mulher empreendedora 2019 realizado pela CIP CDL e a Câmara da Mulher Empreendedora de Patrocínio moção do vereador Tiago Oliveira Malagoli moção de aplauso a Gleice de Queiroz Elias sendo a primeira mulher eleita ao cargo de deputada federal do Alto Paranaíba Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas a moção de aplauso é do vereador Floresval José de Souza Valtim do Jandaia muito obrigado seu presidente as moções encontram-se em discussão em votação os vereadores concordam e permaneçam como estão aprovado por unanimidade requerimento de informações número 22 e 23 requerimento de informação ação 22 informações sobre a nomeação e contratações realizadas durante a gestão 2017-2020 para o preenchimento dos cargos em comissão e contratos temporário com as respectiva data de nomeação contratação, atribuições e renumeração as informações a serem prestadas são as seguintes 1 relação completa com nome qualificação cargo renumeração e data de nomeação de todos os ocupantes de cargos em comissão do município 2 relação completa com nome qualificação cargo renumeração e data de contratação de todos os servidores públicos contratados através dos contratos temporários com ou sem a realização de processo seletivo simplificado 3 quadro completo dos cargos públicos do município destacando quando são ocupados por servidores efetivo em comissão ou temporário 4 4 atribuições e tarefa dos servidores em comissão e temporário 5 justificativa do porquê não foi realizado o concurso público para o provimento de tais cargos o requerimento de informação é do vereador Tiago Oliveira Malagoli requerimento de informação número 22 encontra-se em discussão com a palavra o vereador Tiago Malagoli gostaria de deixar registrado em ata a justificativa dele que é muito importante senhor presidente só quer com o secretário ler a justificativa eu mesmo leio aqui precisando treinar que parou a faculdade considerando que o artigo 37 da constituição federal que trata da matéria relativa a administração pública prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público logo a regra para o provimento dos cargos públicos se dará mediante a realização de concurso público aberto a todos os interessados b mesmo o dispositivo da carta magna estabelece que os cargos em comissão de livre escolha nomeação e exoneração são aqueles destinados apenas às atribuições direção chefia e assessoramento c o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário RE 1041-210 que teve repercussão geral reconhecida e julgamento de mérito no plenário virtual reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para funções de direção chefia e assessoramento não para atividades burocráticas técnicas ou operacionais letra D o estatuto dos servidores públicos do município de patrocínio lei complementar 60 barra 2009 dispõe que a investidura em cargo de provimento efetivo será feita mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos artigo 15 e que os cargos em comissão nos termos da constituição federal destinam-se atribuições de direção supervisão gerenciamento e assessoramento artigo 14 parágrafo 1º letra E nos termos do inciso 9º do artigo 39 da lei maior a contratação por tempo determinado pela administração pública só é possível para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público através de lei específica que indique as necessidades temporárias a realização de processo seletivo simplificado e tempo determinado e improrrogável da contratação letra F o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que aqueles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar que as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que o institui abri um parênteses aqui eu falei com o Paulo Henrique procurador dessa casa no projeto da EPA sob a letra F aqui a contratação de servidores para as atividades inerentes à administração pública sem a realização de prévio concurso público fere os princípios da administração previstos no capto do artigo 37 da constituição federal da legalidade da impessoalidade da moralidade da publicidade e da eficiência letra H é prática recorrente do poder executivo seja no nível federal estadual ou municipal a nomeação para cargos em comissão de apadrinhados políticos que é o caso que a gente tem visto recentemente inclusive hoje na publicação do departamento de água e esgoto nosso da EPA letra I é inconstitucional e fundamental que o prefeito municipal presta esta casa aos vereadores e a toda a população patrocinense as devidas informações sobre os ocupantes dos cargos em comissões e servidores temporários presentes na administração municipal por fim a partir dos questionamentos citados eu espero que todos possam realmente votar favorável a esse requerimento de informação para que possamos realmente ter em mãos todos os nomes e elucidar realmente essas denúncias que a gente tem recebido e colocado aqui inclusive talvez de algumas maneiras que agridem alguns colegas vereadores eu não quero colocá-las mais mas eu quero tomar as providências todas judiciais então eu peço a solicitação de vocês que nós possamos realmente dar o exemplo aqui muito obrigado requerimento de informação número 22 encontra-se em votação os vereadores concordam permaneçam como estão e aí Obrigado. Quatro favoráveis e novos. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Santos. Bem, vocês que estão em casa, mais uma vez, está aqui a decepção dessa Câmara, eu vou votar contra requerimento de formação. É por isso que eles fazem o que eles querem. O Tiago citou ali agora, no departamento de água e esgoto. Ontem exonerou o chefe de gabinete, Banderlei Silva Santos, hoje contratou a filha dele. É a pouca vergonha. É o descaso com o legislativo. Sai o pai, entra a filha. Aí que está, a hora que fala aqui de cabresto, de lhesas, acha ruim. É o toma lá, dá cá. Por isso eles votam contra o requerimento de formação. O que é que tem um requerimento de formação? Primeiro que não é necessário ser aprovado nessa casa. Nós temos o direito de levar direto ao Ministério Público, direto na Secretaria. Então, quer dizer, isso o que que significa? Por que que todos votaram contra, os nove? Se o presidente fosse votar, ele votava contra também, seria dez. Ele não vota, então ele fica isento. Mas isso aí tudo é o que? É rabo preso. É compromisso com o voto nessa casa, em Berganha, em troca de cargos. São as defesas que eles fazem aqui, porque se não defender, manda os cargos deles embora. A gente escuta aqui, igual viu, um buraco ali na avenida, foi tampado. A avenida Aécio Neves está com cada cratera entrando no meio dela, desde janeiro de 2017. Eles estão fazendo meio fio no meio da rua, e não tampam o buraco. E eles defendem aqui. Teve um buraco ali na frente da pita, e só lá e tampou. E aquelas crateras na Aécio Neves? Onde você vai fazer caminhada, você tem que ir lá do outro lado da rua. Onde já já vai cair um carro e vai morrer alguém lá dentro. Quem toma providência? Então, assim, falar das coisas boas, cortaram hoje a grama lá da avenida, lá do sindicato. Cortou hoje, que até ontem não tinha cortado, não, passei lá ontem de noite. E a gente que trabalha na prefeitura, está andando lá de dia, servidor. Que eu pedi uma informação desse servidor ao Zé Maurício, que eu acho que é uma pessoa que eu achava até ontem, que era uma pessoa justa, o seu Zé Maurício. Que até hoje o senhor não me informou. Se tem descontado no salário dele aí, as falta dele, o tempo que ele fica aí na rua, prendendo sucata, o tempo que ele fica aí na rua ver se está cortando grama, que ele é um servidor público, que tinha de estar na prefeitura, cumprindo horário. Não é que eu já pedi, seu Zé Maurício, já venceu o seu prazo. Eu que achei que você era uma pessoa digna. Você que já descobriu que tem um filho, seu nome da época, ganhando mais de 5 mil reais também. Então não tem como. Está tudo, tudo, tem bem ganho de cargo. Agora não existe mais ninguém aqui que não tem. Então como que a gente faz com um legislativo desse? Até onde nós vamos ter que aturar isso daqui? Onde ontem fez graça, mandei o senhor Ibanderley e o Silvio Santos embora. Hoje contratou a filha. O que é isso, gente? Que pouca vergonha. Não, nós temos que parar com isso. Nós temos que... Cadê o concurso público, doutora Sandra? Cadê o Ministério Público? Que vocês cobravam do Lucas todo santo dia, que tinha 300 cargos contratados, hoje tem mil. E está aí, não tem um concurso, eles fazem o que eles querem. Estão atropelando o legislativo, passando por cima do judiciário. E assim por diante. Eles são donos do mundo. Não respeitam ninguém. Tambam um buraco aqui, mas tem cinco ali. Então tentam defender uma coisa que não tem como defender, que o povo está vendo, o povo está nas ruas. Então está aqui, mais um requerimento de informação negado. E está vindo mais um aqui, que vocês prestem bem atenção, que está vindo um mais azedo aqui ainda, do professor Alexandre. Vamos ver se eles vão votar contra também. Que é outro requerimento, que eu teria o maior prazer em justificar meu voto dele daqui a um pouquinho. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador José de Arimatéia. Também vou justificar meu voto. Que, como vereador, né, jamais eu ia votar contra um requerimento de informação. Então quero mostrar aqui a incoerência da doutora Neuza aí. O que ela falou agora há pouco? Eu não tenho amnésia, não. Não tenho demência, não tenho Alzheimer, não. Falou quem quer investigar, o vereador que está incomodado. Investiga agora, se a gente for investigar, não passa o requerimento. Como é que investiga? O passo mais elementar, o primeiro passo da investigação é pedir informação. A informação de qualidade, para a gente sentar em cima, debruçar, tirar conclusões. Na verdade, Thiago, esse requerimento eu já tinha feito, só. Pode olhar nos anais da casa aí. Foi reprovado do mesmo jeito. Pedir quantos contratados tem, como é que está isso aí, ninguém sabe. Isso é balaio, o negócio tem gente sobrando. Está faltando gente para limpar as ruas, sim. Está faltando, estão trabalhando. Derói falou, o povo está trabalhando, está vestindo a camisa. Está mesmo. Está suando a camisa. Mas eu vou te contar um trem. O que tem de gente aí que não trabalha de jeito nenhum. Vai ver onde é que está o Quirino aí, lá na Secretaria de Meio Ambiente. Vê se existe um caboclo lá. Marca um encontro com ele lá, vê se ele está lá. Vamos fazer uma aposta aqui, então. Gosto de apostar. Vamos fazer um bingo aqui. Vê se acha o Quirino no lugar dele. Vai ver se acha aí. Vai ver se tem secretário aí que você não acha aí de jeito nenhum. E tem, eu vou fazer até uma denúncia logo aí. Tem funcionário da prefeitura que está treinando os meninos lá do capo. Está errado, ué. Com a camisa da Secretaria de Esporte, treinando meninos de jogo do capo. Ué, o que é isso? Não pode, ué. Já é uma relação meio questionada. Já tem pouco funcionário e alguns estão até com desvio aí, de conduta, desvio de lugar. Então, assim, gente, nós não queremos mais nada. Não queremos nada. Eu queria que investigasse, queria informação. Se a informação estiver legal, a gente para por aí. Se tiver uma surpresa, pede mais, procura outra coisa, vai no Ministério Público, faz um ofício. É assim que a gente combina. A gente quer o bem de patrocínio. Qual é o mal que tem pedir informação? Está na lei de transparência, tem que ter um portal. Tem que estar lá essas informações. Está lá? Está lá que fala os números de funcionários contratados? E quanto tempo que ele já está lá no contrato? Que esse contrato é precário? O que tem aí, doutora Neuza, é a falta de vergonha na cara, é falta, assim, o que a gente vê, dois pesos, duas medidas, ver o descaso. Vocês nem sabiam disso. Vou te contar uma coisa. Você vai lá na Fundação Educacional, Fundação da Cultura, que menos tem na cultura. Já falei isso. Você não processar, pode processar. Quem é que não tem a manhã do carlão, tem que pontuar. Tem até um ditado, e quando o cara não ajeita, não precisa, manda para lá, para a Fundação Cultural. Aí, para punir isso, para punir os professores. O professor, você não sabe disso, porque eu sou médico, sou músico também. Você não sabe disso. Os professores, os professores do conservatório, eles começaram a trabalhar ontem, eles não ganham, desde dezembro até ontem, eles não ganham nada. Fiz o contrato, o contrato deles vem em dezembro, eles não têm nem dez terceiros, não ganham janeiro, não ganham fevereiro, agora entrou em março, vai ganhar março, no final de abril ainda. Fica três meses sem ganhar um real, o sujeito fica lá com uma coisa precária, uma humilhação, pai de família. Não pode fazer um compromisso, não dá coisa de pagar a luz, só. Isso aqui valoriza a cultura, entendeu? Então é penalizado o soldado raso. Agora, tem muito capitão aí, escondido aí, ganhando dinheiro, mas não vai nem no serviço, entendeu? E a gente quer investigar. Então, para mostrar para a população aí, se eu quiser investigar, quiser pedir um requerimento, tem que tomar cuidado e rezar muito, para ver se vai ser aprovado aqui na Câmara. Uma informação, parece que eles têm medo, parece que pega fogo. É humilhante. É nós que somos humilhados. A gente não vê, tem catarata nos olhos aqui, que não vê. Porque quem é humilhado é essa Câmara que é humilhada. Humilhado pela Prefeitura. Estamos de joelho aqui, não pode pedir nada. Só elogiar. O sujeito acorda seis horas, vai trabalhar, trabalhador. Tudo é trabalhador, é dos melhores, dos bons e dos melhores. Ninguém faz nada de errado. Só tem santo nessa Prefeitura. Não só. Nós temos que ter vergonha na cara e pedir a informação. Lutar pela informação. É o que tem de melhor nessa casa, é o que nós podíamos buscar. É a meta dessa casa. É buscar informação de qualidade e mostrar para a população. Esse é o papel verdadeiro e genuíno do Legislativo. Uma palavra ao vereador professor Alexandre. Bom, senhor presidente. Contribui um pouquinho com o diálogo dos colegas aqui também. Eu, se vocês têm observado, graças a Deus eu tenho me equilibrado. Como sempre gostei de ser perante uma sala de aula, como aqui é passageiro, eu estou político, estou vereador. Então, eu gosto de usar um pouquinho da minha didática para poder também fazer as minhas considerações e ponderações aqui. Acho vergonhoso porque o que mais fizeram foi criar títulos. Não existe. Não existe em patrocínio, na legislação da estrutura organizacional do nosso município, não existe cargo de subsecretário em lugar nenhum. É uma invenção, uma modinha, vamos dizer assim, para ser bem educado e falar um português que todo mundo vai entender. Agora existem vários. Tem secretaria que tem mais de um. Subsecretário disso, subsecretário daquilo. E fazem questão desse título. Enquanto o nome na lei mesmo nem é esse. Até aí tudo bem. Mas vamos pensar. Se criou esse cargo, vamos colocar esse povo para trabalhar. O que está pedindo, simplesmente pedindo, é esses nomes. Mas não é a recusa, não é por nada, não. É bem simples. Eu vou falar de forma bem didática, que eu acho que um ET da lua vai entender. E os meus colegas vereadores e vereadoras também vão entender. O medo, quando o vereador, companheiro Tiago Malagoli, coloca aqui a questão da proporcionalidade, O medo é que essa proporcionalidade não esteja sendo respeitada. E eles sabem que não estão. Pouquíssimos cargos hoje dos quadros de servidores efetivos estão respeitando as proporcionalidades. Por quê? Fazer um concurso público é coisa de burro, né? Coisa de Lucas. Coisa que muita gente gosta de falar. Chamar o ex-prefeito burro, chamar de péssima administração. Mas o negócio é mais ou menos de acordo com o nosso umbigo, né? De acordo com o que o umbigo vai, é interessante. Eu, graças a Deus, tenho... Já tive críticas em outros momentos também. Nem votava nessa cidade no início da administração anterior. Mas nós temos que pensar que informar para as pessoas os cargos comissionados e temporários é um dever. E no portal de transparência, ele nunca foi tão vergonhoso. Para quem lembra, a péssima gestão anterior ganhou um prêmio. Um prêmio do SEBRAE que se chamava Prefeito Amigo do Povo. Porque era um portal de transparência considerado na época, em meados de 2015, como um portal de transparência de excelência. Aí, se eu tiver errado, me corrijam. Busquem as informações junto ao SEBRAE. Acho que esse tipo de informação não tem como ninguém sumir com nada, não. Acho que deve continuar registrado lá. E agora a gente está buscando lá informações de salários de cargos comissionados. Não sei se vocês já viram. Se a pessoa tem cargo efetivo, aparece lá na informação apenas o salário do cargo efetivo. Como eu disse para vocês, gente, eu fiz um propósito de não atacar pessoas, não citar nomes, mas vamos refletir. Se estiver fazendo direito, se estiver fazendo com transparência, de forma correta, eu não quero saber filho de quem que é, primo de quem que é, marido de quem que é, mas tenta fazer o negócio direito. Vamos tentar fazer direito. Na última reunião, na hora que eu saí daqui, alguns servidores da casa até ainda fizeram menção de um sorriso. na hora que eu virei aquele corredor ali, eu falei para mim mesmo assim, eu estava com dó de alguns colegas, porque é coisa que eu nunca pretendo ouvir. Eu já falei com o meu irmão, falei assim, da mesma forma que um dia eu entrei pela porta da frente, se você tiver essa benção de passar nos primeiros lugares e entrar pela porta da frente, você vai entrar. Agora, enquanto eu estiver como político, você nunca vai entrar. Nunca vai entrar. Porque eu acho assim, que nós temos que pensar que não é o problema de estar, de ser ou de estar, mas de dar as informações na hora correta. Tem um outro aqui próximo, que é meu, é de minha autoria, muito simples até, não acredito que esse seja reprovado, não, criando aí, perguntando sobre um procedimento, um procedimento de duas secretarias, inclusive. Então, eu espero que ele não seja reprovado pelos colegas e pelas colegas vereadoras, os nobres edis dessa casa. Então, eu não me importo com quem quer que seja, mas desde que trabalhe com transparência e verdade. É isso que a coletividade está pedindo de nós, só isso. Obrigado. A palavra do vereador Fábio de Paula. Eu tinha até pedido a palavra, senhor presidente, mas... Acho que está em respeito ao nome de um servidor que passou por, acho, por 10, 15, 12 prefeitos, o senhor José Maurício Ribeiro, que foi colocado aqui o nome dele hoje. A questão de respeito ao nome dele, não pelo fato de ele ser casado com a minha irmã, quando ele já casou com a minha irmã, ele já estava na prefeitura há muitos anos, eu não vou fazer uso da palavra, em respeito à colocação que foi colocado no nome dele aqui hoje. Eu acho que, sem ofensa, sem nada, mas... Não, deixa eu só concluir, Pancheta. Eu acho que colocar um servidor, igual José Maurício Ribeiro, que está há anos na prefeitura, que já passou por 10, 12 prefeitos, você colocar que até ontem eu achava que ele era honesto, pelo amor de Deus. Não é pelo fato de eu ser marido da minha irmã, não, que quando ele estava na prefeitura, há muitos anos, depois que eu casou com ela, mas um cara mais honesto que eu conheço na minha vida. Sinceramente, eu nunca esperava de ouvir o nome do José Maurício Ribeiro ser pronunciado em qualquer departamento da prefeitura. deu? Então, assim, não, estou te falando, com todo respeito, vereador, com todo respeito às suas colocações, mas, assim, eu acho, sabe, eu, sinceramente, em relação à colocação dele, eu não vou fazer uso da palavra, porque eu esperava nunca de ouvir isso aqui em relação a isso. Com a palavra, o vereador Paulo Roberto Santos. Só quero responder o vereador Fabinho aqui, que eu fiz um requerimento para ele, senhor Fábio, de Paula, já tem há mais de 30 dias, o prazo dele me responder era 15 dias. Você não me respondeu até hoje, porque tem alguma coisa errada. Eu realmente sempre, eu sempre aqui a vida inteira, eu elogiei o José Maurício aqui nessa casa. Mas devido a ele não ter me enviado até hoje, o requerimento, nenhuma resposta sequer, ou acho que o convívio com ele, com essa administração, atrapalhou ele. Porque realmente é uma pessoa respeitável. E você sabe disso, senhor Maurício, que eu sempre te elogiei e sempre te defendi. Mas nenhuma satisfação até hoje você me deu a respeito do requerimento que eu protocolei à sua secretaria. Então, isso que eu disse aqui, e repito, senhor Fábio de Paula, que até hoje ele não me respondeu. Se não respondeu, é porque tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, é porque alguém proibiu ele de responder. Mas pelo menos, ele ter me ligado e dado uma justificativa, ele deveria ter me ligado. Se tivesse me procurado aqui, que eu teria sim reconhecido o que tinha acontecido. Porque alguma coisa aconteceu, pode ter certeza. Porque foi protocolado, o protocolo está ali, o prazo era de 15 dias, já tem quase 30. Então, isso aí, realmente, você vai me desculpar, mas tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, eu estou aqui para citar. E comigo não interessa nomes, eu cito. Mandei o requerimento, não fui informado. Se eu não fui informado, porque tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, alguém proibiu ele de me mandar. Se alguém proibiu, nós vamos descobrir quem proibiu. Então, vou procurar os meus direitos no Ministério Público, infelizmente. E vou contra ele, porque o requerimento foi em nome dele, em nome da secretaria dele. Então, está aqui o que eu disse, eu repito. Enviei já mais de 20 dias e o prazo já extrapolou e até hoje não foi me informado o que eu pedi, uma averiguação em cima do servidor da Prefeitura Municipal de Patrocínio. Então, que eu estarei procurando, sim, os meus direitos, do senhor Zé Maurício. Porque você deveria, pelo menos, ter me ligado e me justificado. Então, é isso que eu falei, eu repito, vereador Fábio de Paulo, nem sabia que era cunhado seu. Então, agora, eu sempre respeitei Zé Maurício, isso aí você pode ter certeza. Mas, dessa vez, eu estava devendo e devendo muito. Requerimento de informação número 23. Desculpa, vereador. Com a palavra o vereador Tiago Malagode. Só para complementar o que o professor Alexandre disse aqui, porque o que eu tenho acompanhado todos os dias, realmente, nas publicações e me deixa triste, é cargos de altos salários. Acho que todo mundo merece, geração de emprego. Mas você vê que a Prefeitura está se tornando realmente um negócio de família, senhor presidente. Isso preocupa. Mãe, sogra, tia, cunhado, tal, aquele trem, porque eu acompanho todos os dias, todas as publicações. Acompanho da Câmara Municipal, acompanho todas as licitações, todas as publicações, aquele mexe, não mexe, lá no Daepa, põe, tira, leva para o CIS Paranaíba, para cá, para lá e tudo. Então, assim, e para o trabalhador, aquilo que vem no meu gabinete, aquilo que ganha um salário, aquilo que está atrás de barrer ruas, isso não é contemplado. E todo dia, num cargo de chefia, coloca gente, e ligar, tudo bem, tem que ter, mas a gente tem que ver realmente a proporcionalidade, ver direitinho, todas as coisas que estão acontecendo. Então, eu publiquei por causa disso, porque todo lugar que você vai hoje é recorrente nas ruas, eu sofro isso, por isso que eu discuti com a minha família, porque a minha família, minhas primas, os meus eleitores, me cobram lá, mas você cobra muito lá, mas sua irmã trabalha lá na prefeitura, seu cunhado trabalha lá na prefeitura. Eu não tenho vergonha de dizer, é uma das coisas mais tristes que eu tenho, eu gosto mais da minha irmã, me ajudou muito, é uma pessoa competente, ela é advogada, tem 16 anos, ela fez um patrimônio, inclusive, admirável como advogada, trabalhando, o patrimônio de dar inveja, então a pessoa realmente tem uma conduta muito elibada. E isso me entristece, ela sabe disso, de que nós fomos na doutora Sandra, eu falei isso com a doutora Sandra, com o Ministério Público, o dia que contratou o Alan, que é meu cunhado, eu fiquei muito triste também, porque na rua as pessoas acham que é eu que pedi, que está lá por causa de mim, que eu utilizei dos 2006 votos que eu tive, para poder pôr minha irmã, para poder pôr meu cunhado, porque eu tenho tantas pessoas que me ajudou, que pedem um serviço, e eu não dou conta de colocar na prefeitura, eu tive até um amigo, todo mundo acabou de citar aí, que é o Dito, que ganhava 1.200 reais, não fui eu que coloquei ele lá, e mandaram ele embora, falou porque ele é amigo meu, então assim, é isso que eu não gosto, e eu acho que nós, acho que nós não precisaríamos disso, quando eu fui ver, estudar mais profundo, porque eu fui ameaçado, o final de semana inteiro, por um telefone aqui, o vereador Fábio de Paula viu, o vereador Panchita viu, eu fui ameaçado, por um telefone 031, que o presidente do PHS, estava colhendo assinaturas, para poder pedir a cassação, do meu mandato, aqui eu fui estudar, aprofundar, liguei para meus amigos, tem vários amigos, inclusive promotores, juízes, enfim, professores, que me orientou muito, e eu fiquei assim, tão feliz de ter a imunidade material, já sabia dela, mas eu fui aprofundar, se ela era só no plenário, se ela era em vídeo, se ela era em jornais, ela abrange todo o município, e assim, isso é tão importante, você imagina 15 pessoas aqui na Câmara, tem imunidade material, tem tanto privilégio, se eu usar desses privilégios, para cargos particulares, é tão ruim fazer isso, então tem isso comigo, e eu quero realmente fazer justiça, então eu queria essas informações, para me ver, não é para prejudicar, ninguém desses cargos, de forma, mas ver realmente, a forma que está conduzindo, e gerando a coisa pública, mas, eu vou tentar, pelo requerimento de lei de acesso, essa informação, a partir da manhã, hoje é o protocolo, e vou aguardar, os 20 ou 30 dias, e depois tentar, um mandato de segurança, que é um direito líquido e certo, e tenho certeza absoluta, que nós vamos conseguir, muito obrigado. Requerimento de informação nº 23, Requerimento de informação nº 23, os termos autorizados, a lei orgânica do município de patrocínio, em seu artigo 16, inciso 13, combinado com o parágrafo 2º, mesmo dispositivo, e com o artigo 232, do regimento interno, O vereador, professor Alexandre Vitor Castro da Cruz, que esta subscreve, solicita que seja aprovado em plenário, encaminhado pela Câmara Municipal, ao senhor, Carlos Alberto da Silva, Carlão, secretário municipal de Esporte e Lazer, no prazo estabelecido em lei, o presente requerimento, para que sejam prestadas informações, sobre o término, do projeto da terceira idade, desenvolvido em parceria, com a empresa Poliaquático. Nesse termo, questiona-se, primeiro, qual a previsão do retorno, atendimento à população? Segundo, por qual motivo, o atendimento dessa população idosa, foi suspenso? Terceiro, que medidas serão tomadas, de maneira emergencial, para uma retomada, desses importantes, atendimentos? O requerimento é do vereador, professor Alexandre. O requerimento de informação, número 23, encontra-se em discussão. Com a palavra, o vereador, professor Alexandre. Bom, como eu já disse, senhor presidente, ele é muito simples, trata-se de três questionamentos básicos, aí eu fiz uma justificativa, falando o que é a Felice, o que é o programa Saúde da Família, quem teve interesse, de saber um pouquinho mais, compreendeu muito bem, qual é a ideia, o que é o que é que eu acho? O que é que eu acho, é que eu acho que é um trabalho, que é um trabalho oferecido em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes, um convênio estabelecido lá, uma licitação, creio eu, pelo pouco entendimento que tenho, que seja possível até, processo de inexigibilidade, pela questão de termos apenas aquela empresa que presta esse tipo de serviço, não sei se eu estiver errado, alguém me ajuda a corrigir, que nós estamos aqui para fazer uma construção coletiva, mas mais importante que isso é que essa construção seja refletida na sociedade. E nós vimos aí nos últimos dias, quero sensibilizar vocês, colegas vereadores e colegas vereadoras, para aprovação desse requerimento, que várias senhoras foram, de certa forma, dispensadas desse atendimento. Ele não é um atendimento estético, para quem não sabe o que é, é uma hidroginástica, mas tem que passar pelo posto de saúde, tem todo um procedimento para conseguir essa vaga, não pode ter faltas, tem que ter lá durante o período todo um acompanhamento médico, porque não é para uma questão de estética e sim para uma questão de saúde. Por esse motivo, peço aí encarecidamente a sensibilidade dos prezados e prezadas colegas para a aprovação desse simples requerimento, que nós queremos saber quando irá retomar os serviços, por que houve esse erro de deixar esses serviços serem suspendidos, porque eu acho que esse tipo de serviço não é um tipo de serviço que pode ser suspendido por erro de licitação, por erro de alguém. Ah, mas é erro humano. Todos nós somos humanos, todos nós erramos, mas em alguns momentos vidas podem estar sendo perdidas aí pelo simples fato de não obter esse atendimento. Tem pessoas bastante idosas com vários problemas que dependem desse atendimento que é hidroginástica para uma questão de saúde. Por esse motivo, peço deferimento de todas e todos. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Roberto Santos. Bem, professor, para ajudar você aqui nessas suas palavras aí, gente, o motivo é um só, é mais uma perseguição política do prefeito e dos seus chefes de gabinetes. Porque isso aí nada é, gente, colegas, companheiros. São 400 famílias. Isso aí tem crianças que têm bronquite, problemas de asma, tem problemas pulmonares, idosos que fazem hidroginástica. E não tem outro local que faz isso aqui, não. A única é a poliaquática. Então o motivo que teve foi um só, motivo político, perseguição. Por conta de uma pessoa só, estão prejudicando 400. E o preço? É 20 reais por pessoa. 400 pessoas, 8 mil reais mensais. Olha a micharia, olha a micharia que é. A família do lazinho da pizzaria estava ganhando 14 mil por mês. Dá para pagar um mês e meio para 400 pessoas na poliaquática. Olha o que é esse absurdo desses cargos políticos que essa prefeitura dá. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Onde uma família ganha mais do que cuidar de 400 pacientes. E são pacientes realmente que necessitam dessas aulas na poliaquática. Porque aqui em Patrocínio não é que só tem três piscinas aquecidas. PTC, a chance é zero. O Catiguá nunca vai aceitar. Então por problemas políticos, mais uma perseguição política desse governo. Por conta de uma pessoa só. O convênio venceu em dezembro, era só desrenovar o convênio. Ele ainda trabalhou em janeiro e fevereiro, eles ainda estão ameaçando não pagar. A única coisa que eu não te chamei aqui ainda foi de caloteiro. Se você não pagar a poliaquática, eu vou ser obrigado a te chamar de caloteiro. Porque em janeiro e fevereiro você não pagou e não está querendo pagar. Por conta de problemas políticos. Eu sempre defendi a sua idolidade aqui. Falar que você é uma pessoa honesta e boa para pagar. Mas está ficando em débito dessa vez. Acho que não sei se você sabe, que deve ir lá dois meses. Então às vezes você nem sabe. Então estou te alertando aqui agora, que eu tenho certeza que você está assistindo aqui. Essa sessão da Câmara. Então isso daí é que dá o mau assessoramento da sua pessoa, Deiromarra. Isso daí é que dá as percas, suas políticas nessa cidade. Então vou esperar aqui. E já já eu falo mais algumas coisinhas, se for negado, desse requerimento aqui. O requerimento de informação número 23 encontra em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora doutora Neuza Mendes, líder de governo. Senhor presidente, colegas vereadores, público que se faça presente. Gostaria apenas de estar justificando o meu voto, tanto no primeiro requerimento, quanto no segundo. O voto contrário ao primeiro requerimento apresentado pelo vereador Tiago Malagoli. Ao analisá-lo, apenas uma coisinha ali que precisava, sim, pedir o requerimento de informação, que é quanto ao salário daquele que já é concursado na prefeitura, que já tem o seu cargo lá efetivo, com aquele que ocupa cargo comissionado, porque no portal da transparência vai o salário dele do cargo que ele é efetivo. É apenas esse questionamento que eu achei que deveria, sim, poderia, sim, estar questionando, mas que venha, que venha, então, específico. E as demais informações, para quem acompanha o portal da transparência, todos aqueles esclarecimentos contidos se encontram lá. Então, esse simplesmente foi o motivo do meu particular voto. Agora, quanto ao requerimento apresentado pelo professor Alexandre, não sou a dona da verdade, mas eu, particularmente, eu sei o motivo por que cessou isso aqui. Como eu coloquei, sou a dona da verdade, não, pode ser até que eu esteja enganada, mas é que o prazo do convênio venceu. Teve que abrir nova licitação. Para que a pessoa participe da licitação, todos sabem que até o dia anterior tem que ser feito o depósito da calção para estar participando, mesmo que seja uma única empresa. e não ocorreu a calção. Mas, não sei se o que eu falo aqui, se realmente foi isso que ocorreu. É um simples requerimento, não encontra esses esclarecimentos no portal da transparência. E o secretário irá responder para o nobre vereador, professor Alexandre. Esperamos que realmente seja esse o meu pensamento que tem ocorrido. Vamos aguardar. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Santos. Bem, realmente, doutorã, aqui em Pedagoguídeo só tem uma empresa que vai prestar esse serviço, que é a Pola Aquática. E poderia, assim, era só revogar, era só passar isso aí, que não precisava de outra licitação. Inclusive, já estava até combinado, já estava tudo certinho lá. Eu sei da história, tudo, estava tudo certinho, portanto, continuou. O convênio acabou em dezembro. Continuou janeiro e fevereiro. É, então, agora, a respeito do que a senhora falou, a respeito do portal da transparência, nós temos o pior portal da transparência do Brasil. Eu vou dar só um exemplo para você aqui, doutora. O servidor Pesão. Você puxa no portal da transparência, o salário dele é R$ 1.800, ele ganha R$ 4.700. Então, não é nítido. Então, eu vou dar só um exemplo para você aqui, para que você pegue amanhã e confira no portal da transparência qual o salário do servidor Pesão. É R$ 1.800. Então, quer dizer, mas lá no portal está R$ 1.800. Mas o salário dele, que tem desvio de função, vai para R$ 4.758, se não me engano, os números exatos, que eu não vou saber mais aqui, que eu sabia, hoje eu não sei. Mas para achar isso, no portal, o salário não acha nunca. Me deu um trabalho para descobrir. Então, essa é uma das coisas que o Tiago quer saber. Quem? Esse pessoal que está em desvio de função, o que é que eles recebem? Quanto que eles pegam? Quanto que eles recebem por ver? Ninguém sabe. O nosso portal, você sabe que já foi eleito. É o pior que existe na face da Terra. É o portal que não tem nada de transparente. Então, quer dizer, esse negócio da poliaquática, gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Você, cidadão, cidadã que está em casa, você, idoso, idosa, que necessita dessas aulas de hidroginástica, que custam R$ 20,00 para o município por mês, eles estão prejudicando vocês por perseguição política. É o novo governo que nós temos aqui. em patrocínio decretado pelo coronel Deiró Moreira Marra, que é a perseguição. Por conta de uma ou duas pessoas que falou que não vota nele mais, que não vai trabalhar política para ele, ele cortou o convênio e cortou a hidroginástica de vocês. Vocês, mães que têm os filhos aí com doenças pulmonares, têm bronquite, asma, outros problemas, é simples, por perseguições políticas, coisa que nunca ficou sem. Isso envolve saúde, prefeito. Envolve crianças, idosos. Será que você não tem consciência, você não tem dó de prejudicar tantas pessoas por conta de dois votos? Isso é um abuso. Isso é uma covardia. Chama-se covardia, prefeito. Aí é que eu falo que você é covarde, que você não gosta de pobre, que você nunca recebeu um pobre no seu gabinete. Recebe um e tira foto e põe na internet, pelo amor de Deus. Recebe um, para ver se melhora um pouquinho a sua imagem. Recebe uma pessoa que não tem dinheiro, você gosta de quem tem dinheiro, um pobre, põe aí, enche esse gabinete seu de pobre, tira uma foto e manda para mim, para mim te parabenizar. Porque isso aí não adianta. Mas negre, de mim, imagina o que? Falar a verdade? A verdade, para mim, eu não tenho um pingo de medo de falar a verdade. Nunca tive e nunca vou ter. Agora, isso que você está fazendo com esses idosos e essas crianças é a maior covardia que eu já vi na face da terra. Portanto, o convênio acabou em dezembro. Você manteve janeiro e fevereiro. Só agora que você viu que perdeu o apoio político de uma ou duas pessoas, você está prejudicando 400 famílias. Vocês que estão em casa, assistindo agora, que repassem isso para os outros. Isso é a maior covardia do mundo. Carlão vai dar um jeito de defender, Bebé, que são pagos para isso. Carlão está lá, abastecendo na conta da prefeitura, mulher empregada na Casa da Cultura, recebendo um ermo de dinheiro, rindo até aqui, conseguindo cargos aqui na Secretaria da Agricultura, cargos para tudo quanto é lado. É lógico que ele vai defender. Está aí cheio, abusando, andando com o tanque cheio, quando nós estamos aqui mendigando aqui. Então, quer dizer, abastece, faz o que quer, faz o que não quer. Como ninguém cobra, nós aqui defendemos, não deixamos investigar, fazer nada. Nós estamos aqui de enfeite, que tem quatro vereadores aqui que brigam pela injustiça e tem onze pela injustiça. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, vou pedir a você mais uma vez, Deromarra, deixa eu te parabenizar aqui. Volte essas pessoas às aulas de hidroginástica. Ajuda essas quatrocentas pessoas. Não é para mim, não. É para essas pessoas que estão necessitando e precisam. Isso é uma caridade que você vai fazer. Isso é utilidade pública. Isso é sua obrigação. Muito obrigado. Com a palavra, vereador, professor Alexandre. Só para contribuir, Pachita, além de ser uma obrigação, é um subsídio do Programa Saúde da Família, que é do governo federal, e precisa. Secretário de Saúde, secretário de Esportes, tudo tem consciência que precisa voltar com esse atendimento. Não é a bel prazer e a bel querer de cada um que o dia que der vai dar certo. Então, deveria ter se atentado sobre essa questão da licitação, da organização, com certa antecedência. Mas parece que organização e planejamento também é uma coisa que, em alguns aspectos, está faltando bastante e precisa moralizar. E aí, eu gostaria de fazer só uma consideração aqui, com todo o respeito à fala da senhora, doutora Neuza, que a senhora sabe o respeito que eu te tenho, sobre a questão da fala do Portal de Transparência. só para resumir, que a senhora também é servidora da rede estadual, basta copiar o modelo da rede estadual. Eu tenho minha diretora, minhas colegas lá, coloca lá, vencimento básico, cargo efetivo, diferença de função gratificada. Todo mundo tem direito, eu já tive cargo comissionado na gestão anterior, só que vamos fazer o negócio para que qualquer leigo que entrar lá, veja quanto que a pessoa está ganhando. Todo mundo sabe que se está exercendo um cargo de chefia, assessoramento, participando da gestão, isso vai existir sempre, sempre existiu, vai continuar existindo, nada contra nenhuma das pessoas que estão ocupando cargo comissionado, mas mostra para as pessoas, meu cargo efetivo é esse, e eu estou recebendo isso para fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu acho que aí o negócio fica tranquilo, fica leve, e assim nós conseguiremos dialogar com mais tranquilidade, com todos e todas as pessoas que nos cobram esses posicionamentos relativos à transparência, que nós estamos pecando muito nisso, e de certa forma, eu vi uma postagem no Facebook ontem, até de uma pessoa que eu sei que tem uma amizade muito grande por um vereador aqui da casa, ela postou uma cidade onde colocaram as fotos dos políticos, as fotos dos políticos nos buracos da rua, e assim, na hora do julgamento, todo mundo é colocado no mesmo balaio, e tem hora que eu tenho vergonha, tem hora que eu me sinto mal, assim, de pensar, gente, tudo que a gente constrói numa carreira enquanto educador, os desafios, e depois ouvir certas coisas sem merecer, e eu quero falar disso mais profundamente daqui a pouco no grande expediente, mas vamos então caminhar de forma que possamos dar orgulho uns para os outros de forma bem didática, coerente, sem precisar atacar ninguém, porque eu vou sair desse percurso aqui, 31 de dezembro de 2020, finalizar esse percurso, e quem vai dizer sim ou não novamente vai ser a população, embora existam muitos movimentos contrários, eu não tenho medo de nenhum movimento contrário, porque graças a Deus eu não tenho telhado de vidro em nenhum sentido, se quiser começar a atacar a vida pessoal também, pode começar, estou nem aí, eu acho que a nossa população já aprendeu a avaliar a postura ética, quem é, além do professor Alexandre, a marca, a fotinha verde que tem no Facebook, quem é o professor Alexandre, de essência e de pessoa, então, não tenho medo de nenhuma dessas pessoas que querem partir para um campo pessoal e parcial, estou aqui para ser imparcial e por mais, pode vir, pode vir quem quiser, pode vir pedrada, que eu não vou fazer agressão pessoal a ninguém, mas toma cuidado, porque dependendo do lugar que falar, dependendo de como falar, aí vai talvez ter que responder em outros lugares, já que aqui muitas vezes a gente não consegue prensar ninguém, porque não pode falar que já está achando que está atacando as pessoas, eu estou de portas e coração aberto, ninguém joga pedra em árvore cheia de fruto, não, você está jogando pedra é porque eu estou incomodando e eu vou incomodar muito mais, me aguardem. Verificação de presença. Eu gostaria de fazer algumas colocações aqui, antes de entrar no grande expediente, especificamente esse final de semana eu fui procurado por várias pessoas, cidade, distrito e zona rural, fui, não vou sair em defesa da administração, não, vou sair em defesa da população, eu fui procurado por um senhor de Mata do Silvano que tinha uma ponte caindo, se eu poderia ir lá, sim, já era a noite, outro dia de manhã eu fui realmente, a ponte estava caindo, eu fotografei a ponte, entrei debaixo, fotografei, e é um local que passa leiteiro, caminhão de ração, enfim, é um trânsito grande, então procurei a Secretaria Municipal de Obras, procurei o senhor Jorge Moreira Marra e a ponte foi arrumada no dia de hoje, então assim, quando a gente vê que realmente está precisando e é rápido, o pessoal da zona rural lá, esteve no local também, na hora que estava arrumando, então, me falar também que essa ponte foi feita um paliativo e que será feita de cimento nas próximas oportunidades, então, que é registrar e deixar registrado o pedido de paliativo nessa ponte. foi questionado por várias lâmpadas no setor de iluminação pública queimada na cidade. Eu procurei a CEMIG para buscar informações por que tanta lâmpada queimada na cidade. A CEMIG me informou que no período de chuva e período de ventos a probabilidade de queimar lâmpadas é maior e aí eu procurei o prefeito. Fui lá no prefeito e procurei ele para saber, para informar para a população como vai ser resolvido, vai resolver amanhã, se é depois, se é daqui 15 dias, se é daqui 30 dias, o prefeito me informou que está comprando dois caminhões equipados com eletricista e nos próximos 30 dias estará fazendo todo o reparo de iluminação pública na cidade. Eu até disse que vou andar aí amanhã ou depois para dar uma olhada nesses locais aí para estar ajudando também porque são muitos pedidos, todo dia tem pedido de iluminação pública queimada na cidade, então o problema vai ser solucionado conforme o prefeito nos próximos 30 dias. Mas não está parado de consertar não, tem uma pessoa trabalhando só que está sozinha, então é lento o processo até que cheguem esses caminhões novos. E fui... Uma palavra, vereador Fábio de Paulo. Eu só quero, não quero a palavra, não só uma parte, senhor presidente, essa questão dos repais nas lâmpadas, iluminação das ruas, tem uma empresa já fazendo a prestação de serviço só para contribuir com vossa excelência, já tem uma empresa já que está fazendo esse serviço até a prefeitura adquirir... Sim, eu disse aqui, vereador, que tem uma empresa trabalhando até a chegada dos dois caminhões conforme o prefeito citou. E fui procurado também por uma pessoa, por pessoas reclamando de dengue. Vou fazer uma indicação amanhã porque a prefeitura passa a comprar uns dois ou três carros aí para ajudar no combate da dengue também, eu acho que é justo, não só para esse ano, para todos os anos que esse caminhão possa ajudar também. Então, como eu estou sendo procurado, os vereadores também estão sendo procurados, tenho certeza disso. Como fui procurado também pelo Estapo Buracos, procurei a Secretaria de Obras, me informou que no período de chuva tem dificuldade, que nos próximos dias aí com a estiagem, esse serviço vai ser feito o mais rápido possível. Então, está me procurando, eu estou procurando os órgãos competentes. Então, só passando, né, do que acontecesse no final de semana. E informar também que nós fizemos a campanha da ouvidoria. Começou aí no último dia 6, uma campanha da ouvidoria. Hoje a ouvidoria foi muito utilizada. Hoje, principalmente, nós fomos na difusora ontem, junto com a Cecília, lá na difusora, e com a Laísa, né, ouvidora. Então, no dia de hoje, a gente viu que realmente nós precisamos da ouvidoria do município. A ouvidoria é um órgão que liga o cidadão até a Câmara e até um serviço público de qualidade melhor, mesmo porque nós vamos utilizar a ouvidoria com o pedido de todos os vereadores. Só para deixar claro aqui essa campanha da ouvidoria. Então, fica aí, né, o nosso registro da população nos procurando e nós indo atrás dos órgãos competentes. Grande expediente. Com a palavra, o vereador Tiago Oliveira Maragode. Antes do vereador começar, eu gostaria de convidar a vice-presidente dessa casa, a vereadora Raquel, para tomar posse da cadeira aqui. Só fiz aqui a... Queria colocar essa câmara aqui. Durante o carnaval, né, teve alguns lugares que a prefeitura já limpou, eu publiquei no meu Facebook, mas a câmara não tinha reunião na terça-feira passada e estou gostando de fazer esse trabalho, porque hoje eu já recebi três ligações, fui no bairro Carajás, na dona Sônia, ela me mostrou lá, nós tiramos as fotos juntos e na próxima reunião eu quero colocar as fotos também na pauta, né, para poder trazer e estou gostando desse tete-a-tete com o pessoal e que eu possa também contribuir com a Secretaria de Obras, com tudo, né, para essas reivindicações. Eu gostaria de mostrar o jeito que estava, né, alguns três, quatro lugares e falar aqui. Gostaria que passasse o vídeo ou as fotos que tiver primeiro aí, Cláudio, pode dar sequência. Aqui o aeroporto, né, isso aqui foi no dia do carnaval, né, para vocês ver realmente o abandono que estava o aeroporto, ele não cresceu o mato só de dez dias, trinta dias, mas há mais de noventa dias com certeza absoluta, pelo jeito que eu encontrei, eu fui pessoalmente, né, até o rapaz que trabalha lá me viu lá, eu tive o privilégio de ir lá, gostaria de passar para frente. Aqui continuam as fotos do aeroporto, né, a forma que ele está, eu acho que já limpou, muito bom ressaltar que depois que nós publicamos, eles foram lá e limparam o aeroporto. Aqui o cemitério municipal que eu falei com vocês que eu tive lá, essas fotos são de celulares, né, não é muito boa, mas o que eu falei aqui, aonde que as mulheres passam, aonde que passa o carrinho do caixão, eu acho que tem mais fotos, né, as poças d'água, o jeito que estava aqui, passa a próxima, não, tiraram só, colocaram duas, mas deu para ver. Essa rua não foi limpada ainda, é Honório de Abreu, ao lado do cemitério, nas costas da rádio difusora, vocês podem ver aqui que os fios estão todos caídos aqui, atrás dessa, da rua, você pode ver o passeio aqui, é, todo no mato, a rua não tem como andar, olha para você ver aqui, ela precisa ser totalmente recapiada, que no próximo recapiamento a prefeitura pode colocar lá para poder ver, mas você vê o abandono, inclusive com fios caídos, isso aqui não faz nem parte da prefeitura, né, mas eu fiz a indicação para que eles possam, tem mais, né, mais funcionários do que eu, tem muito mais recursos do que o vereador, né, então acho que eu já estou contribuindo muito de ir nos lugares e tirar, pode passar o próximo. A rua Jacomarra, lá em cima, porque para baixo ali, da avenida para frente, ela foi recapiada, e da avenida para trás, até lá naquele negócio, lá nos tris de ferro, lá onde que fica, você vê que ela não tem jeito nem de tapar mais buraco, né, então ela precisa realmente ser recapiada, não tem nem como andar. Eu, a comunidade Tijuco, eu recebi denúncias de um amigo meu que mora lá, e também fui muito bem votado lá durante as minhas três eleições, tive 14 votos, quero agradecer, mas não só por isso, mas eu fui procurado, porque disse que está com dificuldade com o vereador Panchita, que eles não estão atendendo ele, e eles me mostraram a situação que estava, olha esse banco, o jeito que estava lá na comunidade Tijuco, agora no carnaval, né, e depois que a gente fez as postagens, a rua nós não recebemos, ela foi tampada ainda, mas eles foram lá já cortar a grama e poder arrumar a rua. Passa para frente, aqui vocês vão ver, olha o abandono que estava, e aqui a única rua do Tijuco que desce, dá para ver que intransitável, não tinha como realmente andar. O Cristo Redentor, eu acho que todo mundo pôde ver, né, começou pelo André, que veio aqui assistir, o Camelo, que faz trilha de bicicleta, ele começou há quase um mês atrás, não agora, até um mês, que ele publicou as fotos, eu fui lá pessoalmente no Cristo Redentor, e depois que eu fui, eu acho que durante o carnaval, as pessoas que foram, estavam aqui passando o carnaval, que foram no Cristo Redentor, ficou realmente muito chateado o que viu lá. E eu fui lá pessoalmente, e fiquei realmente muito chateado o que eu vi lá. Eu vi, é, pessoas fazendo sexo na hora que eu estive lá, à tarde, duas, três horas, em cima do capu do carro, eu vi gente usando droga, isso era dia de semana, às duas horas, da mesma forma que eu cheguei, eles continuaram, não somente com ato sexual, mas também usando drogas. Então, o patrimônio da prefeitura, falar que não pode ter um funcionário lá, para poder cuidar, eu acho que, eu gostaria até ver, se tem as fotos aqui, a subida, nós vamos ver que o lado direito, aqui do lado esquerdo, não tem passeio, né, a prefeitura cobra de todo mundo, não tem os passeios, e, olha para você ver, a entrada do Cristo Redentor, será que tem mais foto? Eu acho que tem, passa, não tem, volta, mas aqui dá para ver, o abandono da entrada do Cristo Redentor, olha para você ver, então assim, acho que, várias pessoas gravaram vídeo e tudo, e eu acho que isso aqui, é uma coisa tão simples, eu acho que é mais simples, do que reformar, qualquer coisa que a prefeitura, está reformando, você trocar duas janelas, passar uma tinta, até, fazer o recapiamento, enfim, eu já solicitei, a dois deputados federais, né, que eu fiz o compromisso de solicitar, eu fui cobrado, inclusive, por uma internauta, que falou, o que é que você vai fazer por nós, eu respondi lá mesmo, teve companheiros aqui, que falou que tinha recursos, para poder, é, recapiar o Cristo Redentor, então assim, eu nunca entrei nesse mérito, eu não sei como que está, não posso falar, mas, essa semana mesmo, eu caminhei para dois deputados federais, o meu deputado federal, meu amigo deputado federal, Welton Prado, e também encaminhei um ofício, ao gabinete da deputada federal, Grace Elias, que é deputada por patrocínio, tirando a parte partidária, porque eu apoiei o Welton Prado, mas é lógico, eu senti no dever e obrigação, porque ela representa patrocínio, eu solicitei também, que possa haver uma verba, para poder recapiar, para poder fazer, então, o meu trabalho, eu estou fazendo, quero deixar com todos os internautas, quer cobrar, quer reivindicar, felizmente, o político, que tem menos recursos, é o vereador, é o que mais é cobrado, é o que mais está na rua, o que mais é apedrejado, o que ganha menos, e realmente, é o que tem menos força, é o vereador, então, o que eu puder fazer, de cobrar, de reivindicar, e eu tenho que agradecer, a população, que mesmo, a prefeitura ligando, para pessoas que estão curtindo, o meu Facebook, igual fez com a funcionária, que trabalha no pronto-socorro, que ela comenta, eles falaram que ia transferir, ela mesmo assim, as pessoas de bem, ainda está curtindo, eu tenho vários, se você pegar, a rede social minha, graças a Deus, você vê que as pessoas, estão ali curtindo, e gostando do meu trabalho, e já já, também, eu quero fazer uma enquete, no meu Facebook, se o povo está gostando, ou não, do meu trabalho, então, tem que agradecer, realmente, quem paga a minha conta, igual o deputado, o Elton Prato, falou para mim, hoje, no telefone de manhã, quem elege, quem dá voto, é o povo, então, realmente, eu tenho que trabalhar, é para eles, a rua Presidente Vargas, próximo ao tiro de guerra, também, depois que eu publiquei, foi lá e taparam os buracos, que é para frente, do Traeiras Filé, já tampou, mas, fiz a indicação, estava em tempo hábil, o bairro Congonhas, eu estive lá, pessoalmente, vocês não acreditam, no que eu vi, lá no bairro Congonhas, a sujeira, o desleixo, a forma que está, então, eu esperei, até agora, passar o carnaval, esperando, dar mais dias de sol, para a gente poder, voltar nos lugares, e mostrar, e contribuir aqui, porque, a cidade, no centro, está até muito bonito, é um batom, muito bacana, mas, nos bairros, que eu estou andando, semana que vem, vocês vão ver, as indicações, com fotos, eu estou indo, pessoalmente, pedindo todo mundo, que possa me chamar, no WhatsApp, e tal, que eu estou indo, pessoalmente, vocês vão ficar, realmente, assustados, então, faz questão, aqui, de mostrar, sei que o prefeito, é um homem, que cobra muito, e ele vai cobrar, a partir da manhã, e cobrar, das pessoas, realmente, que não fica, só pôndo aqui, por onde que a gente anda, mas, os bairros, realmente, estão muito desdeixados, lá no Jardim Sul, não dei conta, de fazer o trabalho completo, que as ruas, não tem, numeração, não tem nome, não estão sinalizadas, então, assim, eu quero trazer, a cada semana, quatro, cinco reivindicações, para dar tempo, também, da Secretaria de Obras, fazer, e eu não ficar, aqui, só julgando, para a plateia, porque, né, cobrar, realmente, é fácil, executar, eu sei, que dá um trabalho, maior, mas, eu vou trazer, aqui, por etapa, e quem dera, se eu fosse prefeito, e tivesse um fiscal, desse jeito, que mostrasse, aonde, que está o erro, a rua, Deuber Veloso, no bairro Enéas, acho que todos, vocês viram, né, no carnaval, a hora que chove, e foi uma reclamação, de todo mundo, que nós, políticos, a Câmara Municipal, as outras, administrações, não só essa, muito bem, deixar claro, que está lá, nas minhas redes sociais, eu pude acompanhar, o comentário de todas, todas as, administrações passadas, e essas, os vereadores, que passaram nessa casa, não só nós, mas os outros, que aqui também estava, não resolveu, o problema da rua, Neuber Veloso, diz que todo mundo, lá, eu conversei com os moradores, diz que todo mundo, fala que vai resolver, o problema, e não resolve, então, eu trouxe aqui, eu cobrei, e eu espero, que essas indicações, que o presidente, nos garantiu, que está encaminhando, todas para as secretarias, que possa encaminhar, para a secretaria de obras, para o da EPA, porque o problema lá, também, não é só da secretaria de obras, é do departamento, de água e esgoto, que a Câmara, possa fazer isso, para nós, por gentileza. Próximo, rua Caetés, no bairro Carajás, ela não tinha, sido tampada, até ontem, eu fui lá, e hoje, eu acho que, também não, se estão mostrados aqui, a próxima, a rua em Oiopaiva, é o que você acabou de falar, isso aqui é uma denúncia, que eu recebi, eu não fui pessoalmente, recebi pelo WhatsApp, mas a pessoa tem nome, foto, tudo certinho, tem um endereço, eu coloquei aqui, eu pedi o número, o endereço, eu não fui lá pessoalmente, mas disse que a rua inteira, está no escuro, então, acho que ela passou, para mais gente, ela me contou, que enviou, para quem ela tinha, no WhatsApp, eu pedi o número, e, eu pedi o número, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto